Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para avaliar esse lindo Renegade na versão 1.3 Turbo S, tá? Essa que é a versão topo de linha, que inclui tudo que está disponível aí no carro e vou te falar, viu? Ele é bem completo, porém tem algumas falhinhas que eu vou apontar aqui para vocês também. Então, bora começar esse vídeo? Como vocês sabem, a geração é a mesma, porém eles fizeram mais uma atualização. Então, lembra um pouquinho ainda o que a gente tinha já no primeiro facelift, mas eles deram uma atualizada e colocaram esse farol de LED de fato, né? Ele é todo de LED, vocês vão reparar aí que ele tem como se fosse dois andares, né? Ficou muito legal isso daqui, muito bacana mesmo. Aí no vídeo está piscando, né, para vocês, mas é uma assinatura de design muito linda, linda mesmo. Temos também LED na parte de baixo, assim, neblina com LED, isso é bem legal. Temos sensores dianteiros, como vocês estão vendo, e sensores laterais, tá sim, esse carro estaciona sozinho para você. Vocês estão reparando na cor? Sim, aquele cinza da moda, eu gostei bastante, achei um cinza mais escuro, né? Ele não é, deixa eu vir aqui um pouquinho para trás, tão claro que nem a gente viu lá da linha Fiat Pulse, então eu realmente gostei bastante dele. Nessa versão S temos o Jeep já num escuro, né, uma cor escura, acaba até combinando aí com a cor do carro, esse cinza é muito bonito. Temos aqui o acabamento também, recebe uma pintura diferenciada, tá? Ele não é preto, ele tem um tom de cinza, que é o mesmo que a gente vai ver aqui e lá nos retrovisores depois. Além disso, temos, o que mais aqui na frente para mostrar? Essa parte é toda preta, né? Vem aí, pretona mesmo, e a identidade nova que agora tem marcada também aqui no para-choque, né? Então, eles deram uma mudadinha aí, ficou legal, viu? Eu pessoalmente gostei bastante, achei a frente evoluiu o que precisava e ficou bacana. E aqui, só de curiosidade, quando você liga o farol alto, né, ele acende mais essa parte inferior e mantém a de cima, então, pensa um farol que ilumina bem, é esse daqui. O capô cego mesmo, aquele que a gente já conhece, né, não teve modificações significantes, temos os esguichos na parte superior, limpadores já do estilo aerodinâmico, bem legal. E aquele vidrão reto, né, ó como ele sobe reto, eu brinco que ele parece uma doblô, né? Ele realmente segue o design aí dos jips originais, então, atrapalha aerodinamicamente, não tem como negar, mas me dá o charme especial que esse carro tem e isso dá. O centrovisor você recebe aquela pintura especial, né, da linha S também, e o pisca aqui do lado, porém não é LED, tá? Ele realmente poderia ter LED, ser uma coisinha um pouquinho mais caprichada, infelizmente é só aqui. Ele tem até um designzinho pra quem tá vindo da lateral, né, conseguir enxergar um pouquinho de lado também, mas um LEDzinho aí seria muito bem-vindo. Já aqui na parte lateral temos aquele acabamento em preto, né, que separa aqui a linha do teto, então, não é aquele teto todo preto, mas ele vem aí na parte superior apenas, né, que é o design aí que ele sempre teve. Rack de teto funcional, lembrando que ele também é pintado naquela cor cinza especial, bem bacana, pode ver que aqui não tem o preto, né, do teto, ele realmente segue no cinza. Antena, lembrando que esse carro tem Wi-Fi e esse carro tem aquele teto panorâmico de lâmina dupla, né, então a lâmina de cima sobe e... Temos aí o teto traseiro, aqui com as duas lâminas e o nosso teto dianteiro aberto, muito legal, muito grande, muito bacana. É sem dúvidas um diferencial aí que se você puder pagar vale a pena, viu, porque realmente muda a experiência com o carro completamente. Ainda falando da lateral do carro, temos maçanetas na cor do veículo, colunas em preto, aqui segue com uma borracha externa, né, vai ficar realmente aparente. Lembrando que tem uma borracha dupla, tá, então tem essa, tem uma na porta e ainda tem a do batente, tá, então são três borrachas aí. Acabamento aqui também, maçaneta tem sensor, tá, tanto de mão quanto de trava por aqui. Deixa eu pegar a chavezinha aqui pra vocês, minha chavinha tá com adesivinho aqui, mas dá pra ter uma ideia aí qual chave que eu tô falando. Daqui a pouco a gente vai testar pra vocês o botão de ligar e desligar, mas é basicamente isso. Então chave presencial e sensor completo tanto do lado de cá quanto do lado de lá. O Renegade S vem equipado com essa roda 19 gigantesca, né, até brinco que eu acho que é um exagero pra esse carro, mas, querendo ou não, ele tem caixa de roda pra isso. Temos um pneu 235 45 R19, então é um pneu aí que não é dos mais baratos, né, de se comprar, então quem tá comprando aqui tem que saber. O design dele, né, nessa versão da Pirelli não é muito off-road, realmente não faz muita coisa, mas quebrou um galho, viu, pelo menos em seco, ele se saiu bem. Agora se você precisar no barro, aí meu amigo, esquece que aqui a eletrônica vai se esforçar, mas não vai fazer muito milagre. Ih, que roda bonita, né, um design muito legal e a pintura segue aquele padrão da linha S também. E pra finalizar a lateral, o Renegade aqui escrito também no cinza. Já aqui na parte traseira temos a lanterna nova, né, inclusive esse acabamento preto que vem pela lateral aqui foi copiado no Kwid, né, acho que é um acessório do Kwid, se eu não me engano, tem isso. Temos refletores laterais, refletor que parece que é de bicicleta, né, bem simplesinho, mas fechou o visual. E aqui a nova identidade, né, que tenta formar aquele X, mas de uma forma um pouco mais moderna, identificação GP aí, bem legal. Ficou bonita, eu pessoalmente gostei bastante. Assim como lá na frente temos sensor lateral também, tá, que faz parte aí do conjunto de leitura de ponto cego, que fica lá no retrovisor, tá, ele acende o amarelinho ali. Então ele tem esse sensor que também ajuda aí no ponto cego. O que mais temos? Temos sensores traseiros quadrados, a ré fica localizada aqui embaixo, mais um refletor aqui, T270 4x4, identificando aí o abandono, né, não temos a versão diesel, agora 4x4 só no T270 da linha Renegade, né, no Compass continua normal. Aqui na parte superior temos o brake light, eu faço um teste de apertar aqui o pessoal ficar bravo, né, falam, mas ninguém aperta aí, Fernão, mas isso daqui já não faz barulho, viu, já tá mais firme. Uma mesona aqui, né, um spoilerzão, vidro bem reto, isso aqui acaba ajudando o porta-mala a ter aquela versatilidade, né, de colocar coisas mais altas. Desembaçador, temos nosso limpador curtinho, Jeep também na cor cinza, aqui na parte de baixo temos nossa câmera, dois pontos de luz que infelizmente são amarelos, e pra abertura, só dá um clique aqui, a U.S. aqui, né, na identificação da versão. Isso daqui, pessoal, eu pessoalmente acho que não combinou, tá, pra mim esse carro tinha que ter um nome mais bonito. S normalmente é a versão de entrada, né, standard, então não achei que combinou aí muito com o carro, mas é a minha opinião. Uma coisa que eu gostei da abertura do porta-mala desse carro aqui, como ele já tem o teto meio alto, ele não sobe tanto, né, ele fica meio que reto assim. Se você for muito alto, pode ser que trabalhe um pouco a questão de altura daqui, tá, mas pra quem mora em prédio, é muito bom, porque nessa parte morta, que seria aqui, não pega no teto, não pega encanamento, não pega em nada, então, eu pessoalmente gostei bastante disso daqui. Agora, o assunto porta-malas é o que a gente sempre pega no pé do Renegade, né, e não é à toa. Ele, infelizmente, é apertado? É, mas não é tão apertado assim como o pessoal prega, tá? Deixei minhas coisas aqui pra vocês terem uma ideia de tamanho. Olha como a base é grande, né, caberia quatro mochilas minhas dessa daqui só na base. Então, a base é boa, a altura pode não ser tanto assim, porém, apesar de falarem que não pode, né, seria só até aqui, você tem até aqui, ó, pra colocar coisa. Então, você tirou o tampão aqui, você tem toda a liberdade de colocar daqui até aqui objetos. Então, cabe bastante coisa. Nas laterais tem essas redinhas, dá pra pôr alguma coisa. Temos iluminação dupla, olha que legal. Os dois lados, âncora do Top Tether, dois andares, tá? Essa plataforma aqui pode ficar mais alta, pra você aproveitar aí, né, pra ficar uma coisa mais plana, ficaria aqui e lá também. Outra coisa que temos, estepe temporário, nosso filtro, tudo bonitinho ali, né, o biquinho pra determinados lugares que precisa. Bacana. E, trava aqui, porta sacola aqui, o porta-malha aí bem completo, todo forrado, infelizmente de plástico, mas todo forrado. Aqui também, forradinho, só aqui que recebe realmente um acabamento, aqui também, e por baixo aqui também, é um acabamentinho aí, bem legal. O tampão tem uma identidade aí da marca Jeep, né, mais um estéreo AG da marca, puxador só do lado direito, do lado esquerdo não tem, mas fechadinho, né, completinho, vem por aqui também, ó, você não tem nenhuma lata aqui exposta. Só falando um pouco de design, né, como a placa fica localizada na parte alta, eles conseguiram realmente fazer um bem bolado, pra o para-choque inferior ter ainda alguns desenhos, né, então não ficou aí muito avulso. Tem como se fosse duas saídas de escape, né, mas é só pra enganar, mas eu pessoalmente gosto bastante, acho bem bonita essa traseira. Aqui tá a maior diferença desse carro, né, o motor 1.3 turbo, um motor muito bom, tá, é inegavelmente bom, porém não ficou econômico, tá, nesse carro aqui, esquece a economia, que ele ficou bem gastão. Identificação de turbo, nossa varetinha de óleo fica localizada aqui junto com a abertura, lembrando que esse carro tem bastante histórico de consumo de óleo, tá, então sempre vai ficar de olho. Parte de turbo aqui na frente, bem legal. Enfecimento, bateria, caixa de fusíveis, para-brisa, parte de freio, cadê o nosso, o que temos aqui escondido, parte de ar-condicionado, bem legal. Lembrando que ele tem capô duplo, né, de dupla trava, então tanto aqui, quanto aqui, bem legal. Manta, muito bem-vindo, pintura completa, bem legal. Capôzão, né, espaço aí bem bacana. O que mais que temos lá embaixo? Parece que a parte do cárter é exposta, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Talvez o cárter seja exposto, mas não sei. Até depois eu vou tentar dar uma olhada, porque como é a versão 4x4, né, já poderia ter um acabamento ali de proteção. Mas, olhando no olho nu assim, não dá pra ver não. Farol de LED, né, então tem os resfriadores do LED aqui, bem legal. A parte de coxinho e é um motor que vibra pouco, né. Isso aí é bem-vindo aí também em época de vários carros, 3 cilindros, pegar um 4 cilindros aí é muito bem-vindo. E como de costume, vamos começar pela porta traseira. Aqui, como eu tinha falado pra vocês, tem um acabamento de borracha nessa parte superior. Tem mais uma borracha, pode ver que essa daqui é outra borracha. Então, duas borrachas aqui e mais a da batente, tá? Batente aí, completinho. Então, bem forradão. Aqui tem uma coisa que me enganou negativamente. O que eu quero dizer com isso? Olhando assim rápido, parece plástico, né. Mas não é, tá? É um acabamento aí, de uma simulação de couro. Mas bem simulado mesmo, tá? Mais um plástico do que tudo. Então, eu até tinha comentado com um amigo, falei, ah, a parte traseira deles não tá bem acabada, mas, né, eu realmente me enganei. Porque olhando assim rápido, você olha e fala, nossa, só pintaram o plástico de outra cor. Não é tão bom quanto um couro, mas tá excelente, hein. Querendo ou não, nessa categoria quase não vem isso. Temos ainda o acabamento plástico, né, na parte de cima, com a aclimitação de couro. Acabamento prateado, com trava, vidro, um puxador aí, que serve também de cinzeirinho, e um porta-garrafas, com acabamentinho jipe aqui também, só que sem pintura especial. Então, fica aí uma cor, né, um contraste aí, mas tudo preto. Agora, quando o assunto é espaço traseiro, pessoal, eu sempre tenho que alertar, que eu sempre coloco o meu banco, o máximo pra trás, pra mostrar pra vocês a questão de espaço, e é de fato como eu dirijo, tá? Então tá o máximo pra trás, e o máximo pra baixo. Sobra? Sobra um pouco, não vou mentir, não. Tem que ser uma pessoa pequena, né, uma pessoa aí que não vai ocupar toda essa base, lembrando que a base do Renegade aqui é bem grande, né? Então, se a pessoa não for tão grande, sim, cabe atrás. Se não, esquece, não é um carro tão grande assim, mas também não acho ele tão apertado, tá? Como eu falei, eu uso o banco todo, mas se você não usar, aí você tem espaço aí, traseiro, tranquilo. E pra ser justo, como ele tá no máximo pra trás, aqui tá no máximo pra frente, pra vocês verem que sim, tem muito espaço, tá? Aqui cabe aí um cara aí bem grandão. E como o teto é alto, também cabe bastante gente com conforto. O carro também tem uma largura boa. Eu vou comentar uma coisa pra cadeirantes, tá? Daqui a pouquinho, que eu achei interessante, que eu acabei passando nessa semana, e eu acho que vale a pena agregar nesse vídeo. Pessoal, até peço desculpa, tô voltando numa gripe, então tá me dando uma falta de ar no meu fôlego, tá bem curto, por isso que eu tô fazendo um pouco mais rápido aí as gravações. Bom, eu tive uma experiência com cadeirante, primeiramente, no porta-malas aqui, ele tem um trabalhinho em colocar a cadeira, mas a cadeira cabe de pé, tá? Ela fica nessa posição assim, então coube, porque o teto é bem alto. Outra coisa, pra colocar uma pessoa, né, tirando da cadeira de roda e colocar, ele é bem ruim, tá? Como ele tem um banco muito pra lá, até a pessoa conseguir colocar, sentar, né, nesse banco, ele não dá ângulo, né, pra uma pessoa aqui colocar. Então, quando você vai colocar a pessoa cadeirante de assim, quando você vir aqui, acaba pegando aqui. Então, não é um carro muito prático, tá? Pra colocar um cadeirante aqui no banco traseiro. Já que na frente não é tão diferente, tá? Praticamente a mesma distância que a gente vai ter daqui até o banco, porém, como a porta abre um pouco mais, dá pra colocar a pessoa com um espaço maior, né? Então, pra colocar o cadeirante aqui, ficaria um pouco mais fácil. Então, uma dica aí pra vocês, né, que tem pessoas de cadeira de roda em casa, fica a dica aí de espaço. Já que no banco traseiro, né, aproveitando o espaço aí que o banco dianteiro me deu, sim, eu fico bem confortável, claro que aqui na frente tá bem apertado. E atrás de mim mesmo, eu não vou caber de jeito nenhum, tá? Temos teto preto, temos aquela iluminação bem legal. Eu gosto do jeitinho que é, né? Temos alça, temos porta dos dois lados, tá? A porta cabide. Iluminação também, assim, devagarzinho, né, isso é bem legal. Alça completa, tudo preto. Temos aqui um cinto, né, com ajuste de altura, isso é bem legal. Temos os airbags completos, né, todos os airbags disponíveis, de lateral, de cortina, isso é bem legal. E que tal essa vista aqui? Um tetão solar. Lembrando que ele que tá escuro aqui, porque a lâmina tá em cima dele, tá? Ali tá sem nada, aqui a lâmina, e aqui um vãozinho aí, só pra vocês terem uma ideia da diferença. Então, em alguns momentos até faz falta, né, um insufilme, né, tem gente que coloca insufilme aqui em cima, que o carro vem sem, ele vem com o vidro um pouquinho escurecido, mas nada demais. Então, temos aí todo o acabamento, mas mesmo com o teto, eu tô bem alto, né, tem uma distância boa, né, eu quero dizer, do teto, então isso é bem legal. É um carro que tem amplitude, né, isso que eu acho legal desse carro, ele entrega uma amplitude, olha que, né, tudo bem que eu tô com aquela câmera angular, mas mesmo assim, um carro realmente muito legal. Acabamento de couro, bonito, né, aquele couro, couro mesmo, né, imitação, claro, mas ainda assim, com desenho de couro, aqui também, furadinho, bancos bonitos, largos, né, Jeep flag aqui, aqui também, aqui também de couro, com acabamento bonito, bem legal. E aqui o painelzão visto de trás, que infelizmente não evoluiu, né, ficou muito na mesma, então tá meio datado. Então colocaram um volante bem moderno, num painel que não é tão moderno assim, não sei se eu gostei muito não, tá, mas se eu fosse fazer uma mudança, né, eu pegaria, colocaria o volante como era antes, né, com esse couro aqui e ali, que eu acho que combina mais, faz mais jus a o que a gente já tem nesse carro. Como o Jeep Compass evoluiu de fato, né, aí sim faz sentido colocar aquele volante com aquele couro mais lisinho, como esse daqui. Pra quem vai atrás, infelizmente, só temos uma portinha USB, não tô falando que não deveria ter, né, só que falta aí uma saída de ar, alguma coisinha diferente, infelizmente é só isso que a gente tem disponível aqui. Só lembrando que o banco é bipartido, tá, então tem uma proporção 2 pra 1, bem legal, bem fácil também de operar, isso é bem legal. Temos top tether, temos isofix, tudo como a lei manda, cinto de 3 pontos, encosto pra todo mundo, lembrando que esse encosto aqui sobe, tá, ele tem aí como subir e descer, só é difícil fazer com uma mão, mas tem sim. Já aqui na porta dianteira, como eu tinha mostrado pra vocês, né, a gente tem como travar por aqui, a abertura ele tem por sensor, os vidros fecham, isso é bem legal, ó. Então, só pra abertura, né, que o vidro não vai ter opção. O acabamento segue igual, acabamento aí com aquele couro que parece plástico, tem os plásticos em todo o resto, trava e destrava, vidro nas quatro, trava do vidro, temos shoot and down, retrovisor elétrico, acabamento em cinza, porta garrafas, porta shampoo de cachorro, um acabamento aqui que pode ir até lá atrás, né, bonito, bem legal. Então, essa é a porta aí do carro. Já aqui no interior, na parte frontal, temos aí, até pra vocês verem a diferença, né, de quanto o banco anda, então, esse banco ali tá todo pra frente, e esse banco aqui tá todo pra trás. Acabamento, mesma coisa lá que a gente já visto, Jeep flag aqui também, bancos confortáveis, bonitos, com acabamento, o trilho aqui fica um pouco exposto, mas faz parte, né, aqui onde ele normalmente rangeria, é tecido, isso é bem legal, o cinto também recebe um acabamento bacana, porém, onde é plástico, acaba marcando bastante, né. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês, dois porta-copos, borrachinha, porta-caneta, pra desligar nosso start-stop, freio de mão eletrônico, e pra desligar o controle de tração. Começando aqui pelo painel, temos a IDJR com acabamento cinza, né, abandonar o cromado, essas coisas por conta de reflexo, emborrachadinho, bem legal, fechamento e abertura com cromado. Na parte de baixo, temos iluminação com automático, tá, lembrando que só tem neblina dianteiro, não tem traseiro, ajuste de altura do foco, e também iluminação do painel. Já aqui no volante, na parte esquerda, temos a seta de operação ali do computador de bordo, ok, tudo bonitinho, atender o telefone e desligar. Do lado direito, a parte de piloto automático e limitador de velocidade, tá, temos os dois, então, setar, menos, mais, cancelar, né, restore, pra voltar na velocidade que tava, bem legal. A nova identidade, né, mais quadradinho, o Jeep escrito mesmo, né, de fato, não é mais aquela bolinha, gostei bastante. E como eu comentei lá atrás, o couro é aquele couro liso, né, na minha opinião não faz muito sentido, até porque o desenho do carro todo em couro, em couro padrão, né, aquele desenho de couro padrão, então, na minha opinião, esse carro especificamente poderia ter mantido o desenho do couro como era, mas, né, não deixa de ser bom de toque, né, tem as costuras bonitas, bem legal, mas, na minha opinião, eu preferia que tivesse mantido esse tipo de couro, mesmo com esse desenho de volante, que ficou bem legal. Na chave de seta de cá, nada de especial, chave de seta dura de sempre, antes de eu colocar pra cá, vocês vão ver como ela é barulhenta, né, continua sendo barulhenta e seca, do lado de cá, já temos novidades, temos o automático, né, limpador automático, você colocar aqui, ele fica no automático, o sensor fica localizado aqui dentro, e os restos, né, limpador traseiro, tudo bacaninha, como tem que ser. Eu uso tão pouco, que eu até esqueço de falar, mas a gente tem pedal shifts, tá, então, você tem troca de marcha, negativo e positivo, e os controles de áudio ficam atrás, tá, né, muita gente acaba não sabendo, mas, que eu não mostro aqui, né, mas os controles ficam aqui, então você pula a música, a molde, aqui atrás o volume, tudo bem completinho. Já aqui no console central, acabamento todo em preto, os cromadinhos só aqui no ajuste, é legal que mesmo, se é uma peça única, né, tem divisor, então, você pode fechar de forma individual cada um, mesmo acabamento, borrachadinho, bem legal, mais um Fiat Flag, Fiat Flag, mais um Jeep Flag, a central multimídia, mantém o mesmo formato, né, que era antiga, só evoluir a parte interna, eles não quiseram trocar aí, como hoje é padrão, né, provavelmente isso viria para baixo, e aí a tela ficaria voando aqui, mas não, eles deixaram como era. Parte de botões, né, ele mantém bastante botão ainda, eu pessoalmente gosto bastante, então temos liga e desliga da central multimídia, para deixar mudo, para desligar sensor, sensores, né, do carro, traseiro, dianteiro, tudo, para estacionar o carro, você opera por esse botão aqui, pisca alerta, para desligar a tela, para sensor de faixa desligar, aqui para mexer, né, no rádio, tudo, para selecionar, você clica, o ar condicionado automático, desembastadores, né, lembrando que é dual zone, os modos daqui, e para desligar o ar condicionado, ligar o ar condicionado, e aqui colocar a circulação interna. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que temos as opções, né, de câmbio 4x4, mesmo eu que gosto, né, de trilha e tal, eu não precisei operar nada, né, deixa no automático, esquece, só quando você realmente está atolado, aconteceu alguma coisa, aí você vai por conta, né, e coloca os botões, mas temos o modo automático, que é o que ele sempre vai estar, o Sport, né, em vez de você ter um botão dedicado, no painel, você realmente vai ter que mudar por ali, então muda para o modo Sport, e aí damos Snow, Sand e Mud, tá, o Sand e Mud virou um modo só, então, não tem mais aquele modo Rock, né, que a gente gostava tanto. Temos 4WD, aí você tem a opção dele travado, né, o 4x4 travado, 4x4 reduzido, que seria só a primeira marcha, né, dele, que é curtinha, e o controle ali de descida, que é bem legal. Do lado de cá, tomadinha, USB-C, USB-A, e mais uma tomada 12V padrão. Já aqui no console superior, temos centrovisor fotocrômico, tá, com botão liga e desliga, bem legal. Temos o botão SOS, botão de assistência, né, o sistema concierge, temos parte de iluminação, ligar duplo, né, você pode ligar os dois ao mesmo tempo, pode ligar de forma individual, temos, o que mais aqui, além do clique, né, você pode clicar pro nosso, é que ele vai tá lá pra trás, então não vai adiantar nada. Mas aproveitar aqui pra falar dessa tela nova, que eles colocaram, que passa bastante iluminação, como vocês tão vendo, né, se olhar assim, quase, que dá pra ver que passa tudo. Aqui, só pra mostrar pra vocês, eu vou clicar pra fechar, tá, e aí vocês vão ter uma ideia de, com o vidro fechado, como que ele fica. Tá vendo? Então, eu não sei se eles mudaram isso daqui, porque agora você realmente consegue fechar a tela, mesmo com o teto aberto, e aí pra ter circulação de vento, né, pode ser uma possibilidade, mas eu pessoalmente não gostei, lembrando que é automática, também a tela, né, e eu realmente acho que, eu me recordo dos outros jipes com esse teto, não era essa telinha fraquinha, a minha ideia de cabeça era mais forte, então, depois eu vou até perguntar pra jipe, qual o motivo da mudança. A lâmina é gigantesca, pessoal, eu acho que é o maior teto que eu já vi, de uma lâmina, né, uma lâmina já é grande, e ainda tem toda aquela lâmina traseira, temos o acabamento central, né, estrutural, mas ainda assim, esse teto é lindo, então clicou aqui, opa, esqueci de mostrar o negócio, peraí, você tem esse botãozinho aqui, você dá um clique, aí ele só faz uma aberturinha ali, tá vendo? Então fechou, e aí você pode abrir tudo, ele tem essa proteção aqui, né, que é pra não ficar dando turbulência, acabamento bem legal, e aí fica assim, ele não vai realmente todo, né, a abertura mesmo, fica um pouco menor, mas ainda assim, é um baita de um espaço, um negócio bem legal, então, pra quem pode, leva um renegade com teto, porque vale muito a pena, aí uma coisa legal, ele fecha tanto a lâmina, quanto a tela ao mesmo tempo, tá, tem alguns carros que tem que fazer um por vez, esse carro aqui não, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, que ele faz legal, além do motor, a maior novidade está aqui, né, a tela agora do carro é digital, dá um clique aqui, ele faz uma, frescurinha aí do renegade, aqui a central multimídia está desligada, então, aí aparece o jipe também, lembrando que essa central multimídia tem mapa, né, eu vou já mostrar daqui a pouco pra vocês, mas ela é bem completa, isso é bem legal, mas aqui falando um pouquinho do painel, painel super completo, tá, temos aqui nas opções principais, né, três telas, então tem essa tela, tem a do econômetro, e temos aí assim nada, tá, além dessas daqui, eu posso vir aqui pro modo esporte, e aí ele muda pouquinho, mas muda, né, e aí fica nesse layout aí, além dessas telas, né, temos as telas de aí de percurso, então temos trip A, fazendo 8.3 em 501 km, temos aí nosso trip B, com 32 km só de distância, fazendo 6,5, lembrando que a gente está com etanol, tá, aqui criar um novo percurso, percurso, se você quiser, aqui percurso desde o abastecimento, de 91 km, 6.8, também no etanol, e aqui o histórico de consumo aí, dá pra vocês terem uma ideia legal, de trechos, né, a cada 20 km ali, ele mostra quanto foi o consumo, então deu pra ver que, economia não é o forte desse carro, tá, eu avisei vocês, o que mais que temos? Temos aí a questão de pneu, que infelizmente não mostra individualmente, e toda hora fica acendendo à toa, parte de revisão, o que que falta, ou dias, ou quilometragem, parte de, esse daqui é bem legal, né, ele mostra a potência, quanto de porcentagem de potência está sendo entregue, quanto o turbo está trabalhando, força G, RPM ali embaixo, a velocidade em cima, né, como é padronizado, bem legal, assistência de direção, que é o sensor de faixa ali, e é isso daí, então, temos aqui, uma questão de airbags, né, eu acho que dá pra, tá ligado, bem legal, bacana, vou voltar aqui, o que mais que temos, aqui configurações, então, você tem configurações aí, de iluminação, dá pra luzes internas, ligado, beleza, parte de som, volume dos alertas, alto, baixo, baixos, você consegue aí, colocar, restaurar configurações, principal, o que que tem no principal, autonomia, né, ele mostra as posições ali, quais posições que você quer mexer, isso é bem legal, bacana, e aí, são configurações que o dono do carro vai fazer, né, então, é um computadorzinho de bordo completinho, né, temos a parte de temperatura ainda, temos a parte de combustível do lado de lá, tem gente que não gosta tanto, né, gosta mais dos da Volkswagen, que são mais completos, tal, mas, te falar que, realmente, poderia ter mais coisa, né, muita gente gosta que o mapa, né, aparece aqui também, mas, infelizmente, aqui não tem, mas é bonito, principalmente, quando você tá dirigindo, né, essas barrinhas laterais, de acordo com a, de qual você escolhe, né, tá vendo, ela muda de cor, fica roxinha, fica azul, fica vermelho, vai de acordo com o gosto do freguês. Já a central multimídia, como eu falei, completinha, vamos aqui, no menu principal, então, você tem o mapa, né, eu tô meio de gelado, assim, por causa do reflexo, e também, é a posição que o motorista vê, então, parte de áudio, FM, você pode vir aqui, pra navegar na FM, temos parte de, de rádio, né, USB, as outras coisas aqui, pra alterar, parte de configuração do carro, tudo aí, completinho, temos ar-condicionado, por aqui também, se você quiser, toda, você pode mexer por aqui, né, e off, ele desliga tudo, parte de mapa nativo, isso é bem legal, aquele mapão bem legal, que a gente viu na linha Jeep Nova, parte de telefonia, se você tiver conectado, parte de rádio, do carro, com os controles aí, as coisas que você pode mexer, tudo bem completo, né, é um carro cheio de funções, então é bem legal o dono, conhecer bem, porque tem muita coisa, viu, tem muita coisa mesmo, uma moda de tela manual, automático, luminosidade da tela, são várias configurações, pra você deixar realmente, o carro do jeitinho que você gosta, mas demanda tempo, então não vou mostrar muito aqui, lembrando que ele tem carregador sem fio, tá, é um carregador sem fio, meio diferente, né, uma posição bem ruinzinha, mas é aqui, então, tem até umas abinhas ali, ó, pra você saber onde tem que colocar, mas se você derrubar uma moeda ali, meu amigo, pra tirar, é um parque, tá, temos aqui, com descida bonitinha, iluminado, você viu, que desce devagarzinho, é uma cestinha ali, legal, um negócio pra segurar na trilha, acabamento é duro, mas é bem, é um, tipo uma pintura emborrachada, né, bem legal, que imita uma pazinha aí, coisinhas da Jeep, tudo bonitinho, acabamento, como vocês sabem, é todo de maciez aqui, né, toda, essa parte superior é macia, só aqui embaixo mesmo, que começa o plástico, tá, aqui eu tô com a porta aberta, só pra gente poder ouvir um pouquinho melhor o ronco, pra ligar o carro, o botãozinho, é um motor relativamente silencioso, mas, eu até brinco, parece que os motores da, que a Jeep coloca nos carros dela, mesmo os flex, parece que faz um barulhinho meio de diesel, né, um barulhinho, eu brinco até que parece que eles estão simulando, pra você se sentir, mas é claro que não é aquele barulho bem característico, né, eu só falo que ele tem um barulho ali, que lembra um pouquinho mais carros pesados do que leves, ele corta o giro, né, ele segura ali nos 4 mil, mas é legal, o carro aí realmente muito bacana, e é isso pessoal, então é um carro muito legal, muito completo, tem bastante coisa, mas também não é perfeito, tá, na minha opinião, esse carro já deveria ter o ACC, que estaria aqui, provavelmente, o ACC é aquele carro que mantém a distância, né, do carro da frente, freia, quando você para no semáforo, pelo menos o da Jeep, né, você só dá um toque no acelerador, ele já volta a manter a velocidade que você programou, ele, esse carro tem sensor de batida, tá, então, se for para bater, o carro vai parar para você, isso é bem legal, mas realmente, eu senti falta aí do ACC, ele tem a leitura de faixa, tá, o botãozinho lá que eu mostrei para vocês, ele só não, ele realmente, não é nem que ele mantém na faixa, tá, ele na verdade, ele te corrige, então, se você estiver saindo, quando você está quase saindo, ele te devolve, mas não é um negócio que, tipo, você está aqui, aí você começa a ir para a faixa, aí ele te devolve, só que ele não te devolve e te põe na linha de novo, ele simplesmente te rebate, aí você vai jogado para o outro, aí ele te rebate, aí depois de umas duas rebatidas, ele já avisa, que não vai fazer mais nada, e já desliga, então, são coisas, né, que vão evoluindo, cada fabricante tem um fornecedor, então, tudo isso tem que ser levado em consideração, então, é um carro que para mim é uma nota 9,5, realmente para mim faltou o ACC, dentro da categoria, eu falo que o porta-malas dele está aceitável, então, eu não tiro nota dele por conta do porta-malas menor, eu acho que está adequado aí para um carro compacto, acabamento, talvez o melhor da categoria, se não for o melhor, está junto com os melhores, realmente, eu achei que o painel poderia ter evoluído mais, ele ficou muito tratado já, mas é um carro bem completo, né, nessa versão com teto, tudo é muito legal, acabamento preto também agrega bastante, eu acho que ficou muito preto, ficou tudo muito preto, tudo bem que essa versão S, então, justifica, porque lá fora também é tudo meio preto e cinza, mas, faltou uma corzinha, né, alguma coisinha aqui dentro, para dar um destaque maior, talvez, né, aqui mesmo, poderia tentar colocar o mesmo acabamento que tem aqui na bordinha, detalhezinhas mínimos, que talvez agregariam, mas, lembrando que essa versão é 9 marchas, tá, a versão 4x4, é 9 marchas, diferente das outras, que são 6, mas um carrão, viu, super recomendo, é caro, é caro como tudo no Brasil, então, se você tem dinheiro, compra, que você vai gostar bastante, só não pode vir de um carro com ACC, porque vai fazer falta mesmo, para quem já acostumou, agora, se você não conhece ainda, então, vai firme, que você não vai sentir falta de uma coisa que você ainda não teve, provavelmente, e, antes que eu me esqueça, temos, ó, iluminação, bonitinha, já estava esquecendo de mostrar para vocês, tem iluminação, o do Renegade, eu acho que ele não vai, ele não avança, não, ele é fixo, mas é isso aí, então, um carrão, que eu gosto de bastantão, o que vocês acham desse carro aí, gostaram? Então, deixem nos comentários, qual carro você pegaria dessa categoria, o Renegade, ou outro, eu, pessoalmente, hoje iria de Renegade, nos compactos mesmo, aqui na chave, temos as opções de ligar o carro, né, isso é bem legal, então, você só clica uma vez, para reforçar que ele está trancado, senão, ele não liga, clica duas vezes aqui, e está ligado o nosso carro, hoje estou fazendo um teste de cidade, na verdade, eu já fiz muito teste de cidade, tá, na verdade, hoje eu vou conversar com vocês, sobre tudo que eu andei com esse carro, na questão de cidade, algumas coisinhas até podem, sair um pouco do mérito de cidade, mas é, um pouquinho geral, para vocês entenderem um pouquinho mais, sobre esse carro, que é, um Renegade, com motor 1.3 turbo, lembrando que essa é a versão S, e a versão S, a gente tem tudo, tá, que o carro tem disponível agora, nessa geração, então, temos um belo de um teto solar, temos 4x4, tá, isso é bem legal, então, o 4x4, querendo ou não, também, adicionando um pouquinho de peso, e é um pouquinho que eu gostaria de conversar, né, eu sempre converso bastante, nesse sentido, quanto a questão do peso, prejudica, o Renegade, o Compass, e a Toro, tá, são carros que tem uma estrutura muito sólida, uma estrutura muito avançada, feitos para aguentar, essa questão do 4x4, né, que não é simplesmente ir lá, colocar uma atração a mais, tem toda uma engenharia por trás disso, e é nessas horas que a gente vê, que sim, teve um preço, né, tudo isso daí, e é aqui que a gente vai perceber, o carro, acaba não conseguindo fazer médias boas na cidade, tá, Fernando, de quanto que a gente está falando? Eu fiz um percurso de 100 e, praticamente 140 quilômetros, 139.5 quilômetros, com etanol, e ele está fazendo 6,5, tá, 6,5 era o consumo do nosso 307, 2.0 com câmbio L4, mas, por que isso, né, assim, me esforçando, tá, esse teste é realmente, colocando lá naquele, naquele econômetro, tentando segurar o pé, não andando tão rápido, e não adianta, é um carro que ficou muito gastão, minha opinião, tá, você pode falar, mas nesse perfil de carro, pelo que anda, não está gastão, eu acho gastão, tá, eu vejo, a gente testa tantos carros no canal, que não tem como negar, que é um carro gastão, tudo bem que ele chegou num patamar de preço, que você pode falar, ah, mas quem tem esse valor, não se preocupa com isso, na minha opinião, não faz sentido nenhum, qualquer pessoa pode se preocupar com consumo, independente, se ele pagou um milhão no carro, ou 10 mil, consumo, sempre vai ser uma prioridade, principalmente, aqui no Brasil, que combustível custa tão caro, então, na minha opinião, esse carro sim, ficou gastão, como já era 1.8, né, não vamos negar que 1.8 também era gastão, mas, qual que é o mérito daqui? O mérito está exatamente, em um carro que agora anda, se você precisar andar, ele vai andar, então, você não conseguiu resolver o problema do consumo, mas, resolveu sim, o problema de andar, o carro realmente anda aí, muito bem, quando você precisa, agora eu vou falar uma coisa muito técnica, que pode ser que muita gente não vá ligar, se comprar o carro não vai perceber, não vai se importar tanto, mas o Fernando percebeu, e eu vou ter que falar para vocês, que é um pouquinho complicado, você trabalhar o carro em baixo giro, o que eu quero dizer com isso? Esse carro, por ser muito pesado, em toda subida, ele vai exigir um pouco mais de força, né, para empurrar, é a mesma coisa, você pegar o seu carro normal, encher de gente, né, encher de mala, quando você está naquela carga máxima, você vai perceber que em toda subida, seu carro aspirado, né, está dando pé ali, para puxar, para fazer alguma coisa, para erguer, esse carro, ele tem nove marchas, tá, esse modelo especificamente, tem nove marchas, então, tem uma curiosidade, qualquer situação que você tiver, ele vai tentar manter um giro, ali por volta dos 2000 RPM, ele não consegue trabalhar em giro baixíssimo, ele não consegue, porque em giro baixo, ele não tem torque suficiente, o turbo não está cheio, né, não tem ali o suficiente, então, se torna um carro 1.3 aspirado, para quase 1.8 toneladas, aí, quando a gente está com gente dentro, acho que ele chega a duas toneladas, posso ter enganado, mas eu acho que ele chega a quase duas toneladas, com carga máxima, né, que seria o peso bruto total, então, é sim, um carro muito complicado, de você conseguir, aquele desempenho, sem ficar dando pé, e aí, que vem o, 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 CDP, ele vai gastar mais ainda, tá, então, tudo isso vai jogando conta, para o carro não ser econômico, agora, se você aceitar, que ele não vai ser econômico, aí, a gente começa a falar das vantagens, que esse carro tem na cidade, essa versão, por exemplo, tem, aquele esqueminha de rampa, então, você parou no sinal, ele vai travar o freio ali, para você, ele não tem um botão hold, de fato, tá, ele só, né, segura ali no pé, até confirmar aqui, que botão que eu tenho aqui, ele não tem mesmo não, eu até vim olhar aqui, se ele tinha o hold, mas ele não tem, então, eu tô aqui parado, segurei o pé no freio, ele vai fazer o start stop, ainda tem start stop, tá nesse conjunto, então, ele tá com o motor desligado, se você tiver com o ar condicionado ligado, no dia que não tá tão quente, ele vai manter uma temperatura aí, legal por um período, depois de um tempo, ele não aguenta, aí ele liga de novo, aqui, tirei o pé do freio, ele já vai fazer a rampa aí, com você, sozinho, tem um delay? Tem, e é uma coisa que incomoda, esse delay, né, junta várias coisas, o acelerador eletrônico, o câmbio, né, esse câmbio de nove marchas, ele também não é lá, dos mais rápidos, o que mais? O turbo, tudo, né, vai somando milésimos de segundo, que vão incomodar, quem é muito chatinho com o carro, como eu sou um pouco, mas, para pessoas de uso comum, ela simplesmente vai acelerar, e o carro vai andar, mas é nítido o quanto, tem delay sim, é muito difícil esse carro aqui, se você conseguir, até um, acho que foi o, quem que foi, teve algum outro, um rapaz do outro canal, que falou, tenta manter, eu acho que era 1500 RPM, em um carro da Jeep, e vê que você não consegue, de fato, não tem como, exatamente por esse problema, né, do, de como o acelerador, ele sempre está tentando ali, se encontrar, e como tem muita marcha, nesse aqui principalmente, aí ele tem que ficar trocando, toda hora tem marcha, né, uma em cima da outra ali, então isso daí, também pode incomodar, se você não me conhece, né, pode falar, pô Fernando, você só está falando mal, de um carro, um carrão desse, você só está falando mal, não pessoal, tá, é um modo que eu gosto, de mostrar para vocês, as coisas que me incomodaram, primeiro, para depois a gente elogiar, né, eu sei que muita gente, pode não gostar desse tipo, de entrada, digamos assim, mas é uma maneira, que eu acho mais fácil, de orientar vocês, então, eu vou fazer um teste diferente, hoje, hoje eu vou misturar, a rampa, rampa não, a curva 99, com o nosso teste de cidade, que aí depois a gente volta ali, continua ali, então, é um carro que tem muita coisa boa, né, como eu falei, ele tem esse sisteminha para segurar, tem o start-stop, muita gente não gosta, então, tem um botãozinho para desligar, uma pena que ele não trava desligado, né, mas toda vez que você ligar o carro, você pode desligar ele tranquilamente, temos um carro extremamente macio, um carro que não pega em nada, você pode pular tudo, quebra a mola, você pode, por exemplo, em valetas, né, aquelas valetas chatas, mal dimensionadas na cidade, você não vai ter problema nenhum, você realmente vai estar muito bem atendido, vamos fazer uma arrancada aqui, mostrar para vocês como que o carro puxa bem, olha que tomada legal, ali na frente, provavelmente, vai estar tão cheio, né, tem tanto carro na aldovia, que é capaz da nossa curva 99, tá cheia também, mas em questão de desempenho, quando você der a pé, esse carro tem motor de sobra, tá, o motor realmente dele é muito bom, como eu falei, é confortável na cidade, ele é alto, não tem assim, é um carro para o dia a dia, é fantástico, ele só me incomodou de fato, naquilo que eu falei do câmbio, né, todos aqueles delays que se juntam, então, em algumas situações da cidade, você vai dar pouco pé, o carro, não, parece que não vai, sabe, então, você vai acostumar um pouquinho, dar mais pé, do que o normal, e aí nessa situação, que você vai começar a ver, que sim, o carro vai gastar mais, do que a gente gostaria que gastasse, então, o consumo esquece, não dá para, nem se você quiser, você vai fazer consumo bom, eu não vou comentar consumo de rodovia, nesse vídeo especificamente, porque eu vou deixar para comentar no outro, mas, vocês vão ter uma surpresinha, bem interessante, então, não esquece de assistir o outro vídeo também, voltando aqui, então, o que mais que eu posso dizer para a cidade, em questão de, assim, no dia a dia, é um carro silencioso, é um carro que, que tem boa visibilidade, é uma visibilidade que não tem mais nenhum outro carro, eu até esqueci de entrar na nossa rampa aqui, deixa eu dar uma acelerada mais forte, como ele cresce bem, fiquei conversando, esqueci de falar com vocês, e acelerar ali na hora certa, mas, estabilidade super de boa, o Renegade sempre teve estabilidade boa, vocês viram ali, que eu fiz o teste, bem diferente do que eu estou acostumado, mas, era só para, não perder o costume aí, de passar por aqui, vocês viram que, o carro sai tranquilo, até vim pela faixa de direitos, para vocês não falarem nada, né, que eu estou, correndo risco aí, com os outros casos, então, se fizer alguma coisa errada, que eu já sabia que não ia fazer, era, mureta, e não era com mais ninguém, mas, voltando aqui, um carro, até sem palavras, porque, a direção é super leve, uma coisa que eu não gosto também, é a chave de seta, quem já tem contato com o Jeep, sabe, as chaves de seta da Jeep, são bem duras, a da Fiat também, mas, vamos focar aqui na Jeep, vamos pegar um solzinho contra aqui agora, a gente tem uma, chave de seta, que incomoda um pouco, né, para quem realmente anda bastante no dia a dia, ali, ficar horas, dentro do carro, talvez, chegue algum momento, que você vai se incomodar junto, por conta dessa barulheira, né, ó, é pesada, é seca, é dura, então, eu não gosto aí, dessa chavinha de seta, ou uma coisa legal, ele mostra ali, como está muito sol aqui no sensor, né, que fica aqui atrás desse negócio, ele mostra ali para você, ó, o nosso sensorzinho aí de faixa, não está funcionando, na cidade, o sensor de faixa funciona também, funciona, infelizmente, esse carro não tem o ACC, tá, esse daí, ó, acendeu ali de novo, ele não tem o ACC, mas, ele tem o leitor de faixa, o leitor de faixa na cidade, é muito raro funcionar, mas, funciona, tá, e, só que o leitor de faixa da Jeep, Fiat, ele simplesmente corrige erros, então, se eu sair muito do trajeto, aí ele faz correção, mas, ele não te mantém no centro, como a gente testou lá do Honda, tá, então, mais uma diferença aí, desse carro, voltamos aqui para o nosso circuito de cidade, mas, não estou nem, como eu falei, não é nem esse teste especificamente, eu já andei bastante com o carro, hoje eu estou aqui só para falar, então, é um carro que sim, no dia a dia você gosta bastante, tem algumas coisas que podem incomodar, como me incomodaram, mas, eu acredito que a maioria das pessoas, não vão se incomodar, como eu me incomodei, e, acho que é isso pessoal, então, é um carro gostoso, espaçoso, né, pelo menos, eu acho espaçoso, porque eu estou na frente, tranquilamente, atrás de mim não tem tanto espaço, mas, dá para ir uma pessoa assim, dependendo da altura da pessoa, cabe sim, pessoas atrás de mim, tem uma altura boa até o teto, não é um carro que dá claustrofobia, né, principalmente para esse para-brisa, que começa lá na frente, bem lá no alto, parece uma Doblor, é um carro super equipado, eu realmente, como crítica, a falta de ACC, eu acho que seria muito, já bem-vindo nesse carro, questão de acabamento, que eu achei que ficou meio, monótono, tudo de uma cor só, não me agradou tanto, o novo volante da Jeep, ficou legal no carro, ficou, mas também fica uma mescla de, peraí, né, parece que, quando eu coloco um volante de uma geração na frente, num carro anterior, é mais ou menos a sensação que dá desse carro, porque ele não evoluiu esteticamente como compas, né, então, aqui parece que é um volante estilo luxo, com uma cabine aí, estilo Rally, tá, me entendo como aventureiro, Rally, o que vocês estão, né, pensando, então, acho que não combinou muito, eu preferia que, mesmo que fosse esse volante, esse desenho, eu preferia que tivessem deixado o couro, como era antes, aquele couro mais couro mesmo, sabe, desenho de couro, eu acho que combinaria mais com esse carro, questão de tela, bem completo, o carro tem bastante função aí na tela, temos três telas principais, fora todas as outras, né, que tem coisas extras, e, carrão, 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 realmente, assim, as críticas são bem pontuais, por isso que eu sempre faço, no começo, que eu me estendo um pouquinho mais, mas é um baita de um carro, então, se você tem dinheiro para bancar combustível, né, lembrando que eu também estou testando só com o etanol, tá, eu nem testei com gasolina desse carro, provavelmente não vou testar, mas, porque o etanol está muito mais barato, a gente está pagando os R$4,14 aqui em Campinas, no etanol, a gasolina em alguns lugares está perto de R$7, então, a diferença é muito grande, não está compensando, então, eu nem vou conseguir te dar um teste aí de gasolina, infelizmente, mas recomendo, viu, super recomendo, como eu falei, você não pode reclamar de consumo, tá, você vai comprar e nunca mais falar de consumo, porque é um carro que não é econômico na cidade, e também, não vou falar da rodovia aqui não, está achando que, mas na rodovia, eu te devo, mais uma vez, dá uma surpresa bem legal, beleza, então, se eu esquecer de alguma coisa de falar na cidade, eu te deixo aí nos comentários, só perguntar que a gente responde, beleza, espero que eu tenha conseguido, trazer várias informações para vocês, uma boa experiência, né, para quem está comprando esse carro, meu primeiro carro, Fernando, né, eu sou de família bem sucedido, eu vou comprar meu primeiro carro, é legal, super legal, você vai gostar bastante, visibilidade boa, altura, todas essas coisas, agregar muito, para quem está começando, e não é um carro que passa medo, né, apesar de, esse capozão aqui, talvez, assuste alguns, viajantes de primeiro viagem, mas depois é costume, mas fora isso, é um carro que sim, eu recomendo, está vindo de outra categoria, está vindo para essa, vai gostar bastante, porta-malas é pequeno, é, mas dá para se virar tranquilamente, não é extremamente pequeno, é simplesmente, pequeno, então, com adaptações ali, dá para ter sim, dá para ter para a família, Fernando, dá também, você viu como eu pulei, o quebra-mola ali, tranquilamente, eu realmente, posso passar um pouco mais rápido, do que deveria, e não me preocupar, que o carro não pegue em nada, então, são coisas que, infelizmente, pessoal, não adianta, a gente até estava comentando, nesse final de semana, Civic, um dos meus sonhos, é ter um Civic Touring, igualzinho, aquele que a gente testou aqui no canal, mesma cor, tudo, tudo, tudo igual, só que, no dia a dia, quando você anda num carro alto, é muito melhor, muito melhor mesmo, e nessa categoria, que o Renegade ainda entrega, materiais ótimos, acabamento todo macio, fica até difícil, realmente, você escolheria o Civic, ou um Renegade, mas, eu acho que, no fim, acabaria, ficando bem na dúvida mesmo, não vou, nem responder agora, para falar, que agora vendo o Civic ali, eu fiquei bem na dúvida mesmo, mas, como eu falei, no dia a dia, para quem não gosta de dor de cabeça, quem gosta, não é nem, ai, nossa, eu me sinto mais seguro, não é nem questão de segurança, pode ser que te passe segurança, mas, é simplesmente, você passar em todos os lugares, e não ter que se preocupar, ai, com raspa aqui, raspa ali, bate aqui, desvia daqui, passa de lado, isso daí, vai acabar na sua vida, beleza? hoje estamos indo para um percurso de, 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 o que que esse pessoal está parando no meio da rodovia, deve ser para dar carona, deixa eu desviar aqui, voltamos, estamos aqui com o nosso Jeep Renegade 1.3 Turbo 4x4, sim, essa é a versão topo de linha 4x4, para testar na rodovia, lembrando que esse teste de rodovia é um pouquinho mais animadinho, não vou correr tanto, mas, é um pouco mais rápido, então, eu vou fazer um consumo aqui, só de curioso, tá, até zerei aquela hora com vocês, só para vocês verem, que outro dia vocês pediram para saber o consumo, então, vou falar o consumo aleatório aí que ele faz, bom, aqui o asfalto foi reformado, então, a gente não tem mais aquela característica de, um asfalto ruim, né, que pulava, então, o nosso teste não vai ser tão preciso quanto era antes, aqui, mas, uma coisa que a gente vai notar, é a questão de estabilidade, ele anda muito bem, é um carro muito estável, a maciez de rodagem desse carro é fantástica, lembrando que aqui a gente está com, um pneu, né, fino, uma roda bem grande, então, tudo isso aí, ajuda para esse tipo de situação, né, aqui a gente realmente está em casa, e dá para perceber o quanto a suspensão é macia, né, dá para sentir, ó, que a inclinação, ele realmente inclina nas curvas, ele nem tenta disfarçar, que não inclina, não a ponto de assustar, mas é nítido quanto a carroceria, né, vai lá buscar um pouquinho mais, aqui tem um pouquinho de asfalto ruim, para ter uma ideia, mas realmente é uma coisa que a gente nota, que é o carro, ó, como ele passa tranquilo, você ouve um pouquinho de barulho de rodagem, mas, ainda assim, o carro flutua, né, olha como ele não bate seco, não pula seco, ele realmente passa nas imperfeições de uma forma tão gostosa, que é até difícil de falar por vídeo, mas o carro realmente é uma delícia, é uma das melhores suspensões aí, que a gente teve já de teste no canal, então, a Jeep está de parabéns, é engraçado a Jeep, que parece que quanto maior a rota, mais confortável o carro fica, né, quando era para ser totalmente o contrário, o carro anda muito bem, tá, na rodovia, que a gente vai, daqui a pouco, dar umas esticadas, só passar naqueles trechinhos aqui, quebrar a mola de meio, os freios são bons, lembrando que temos disco em todas as rodas, então, isso é muito bem-vindo, ó, dá uma arrancada aqui, lembrando que ele tem um monte de marcha, né, então, isso daí, acaba ajudando, uma coisa que você vai notar, é que o carro, ele é meio temperamental, então, tem hora que você fala, nossa, ele andou demais, tem hora que ele se perde, né, agora mesmo, eu achei que ele não andou tanto, quanto ele pode andar, talvez, por eu ter saído no susto, ele não andou tanto, mas, assim, ele responde bem, sim, sobre as duas, você responde bem, e eu ainda poderia chutar, tá, se eu fosse chutar, eu chutaria que o Moab andava mais, tá, eu acho que aquele Jeep Moab tava andando demais, 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 esse carro aqui, ele me dá uma impressão melhor de arrancada, quando eu tô parado e saio, né, da inércia, ele me dá uma sensação ali, de patada mais forte, mas, no geral, eu acho que o Moab andava mais, viu, eu acho que realmente, apesar de esse daqui, ter um pouquinho mais de cavalo, torque lá, faz toda a diferença, e lembrando que aqui, a gente tá no mesmo câmbio, tá, nessa versão 4x4, a gente tem aí esse AT9, muito bem-vindo, tá, uma pena que não é a todos os carros que vêm com ele, mas faz diferença sim, principalmente em rodovia, nesse tipo de rodovia aqui, ele, opa, asfalto novo, vamos tomar cuidado, ele realmente, como que eu posso dizer, ele sempre te entrega, né, não tem que fumar a serinha, ele sempre te entrega uma, marcha ideal, pra aquele tipo de situação, e isso daí ajuda bastante em questão de consumo, né, ele acaba tendo um consumo equilibrado em qualquer velocidade, então, não adianta você andar em baixa velocidade nesse carro, que ele consome o mesmo que uma velocidade comum, né, então, se você vai andar 110, ou 90, ele vai gastar a mesma coisa, porque ele tem todas as marchas pra trabalhar, pro torque, né, a potência, tudo lá que ele tem pra entregar, serem entregues ali na mesma faixa, então, esse é um diferencial curioso desse carro, né, que realmente, normalmente você fala, vou andar 90 pra economizar, nesse carro não faz a menor diferença, você andar 90, 100, 110, no 120, eu já digo que ele belisca um pouquinho mais ali de combustível, porque aí começa toda a raça área dinâmica, desse paredão aqui, não, esse vidrão aqui reto, cobra seu preço também, a frente, né, chapada, então, aerodinamicamente, esse carro aqui, joga contra, mas de resto, um carro muito bem escalonado, muito gostoso de dirigir, muito confortável, né, de rodagem, assim, aquele carro que você pode viajar o dia inteiro, esquece, você não vai cansar, o carro realmente é muito gostoso, prazeroso, direção no peso ideal pra rodovia, né, uma direção tranquila, lembrando que ele tem sensor de faixa, né, aqui ele às vezes lê, às vezes não, mas, aqui eu acho que não, até que ele tá lendo bem, mas lembrando que ele tem que tá verdinho, tá, se o carro não tiver verdinho ali, ele não está lendo, tá vendo, agora ele não tá lendo, então não confia aí, que ele, nem principalmente circuitos muito travados, assim, é bem comum ele se perder, vamos dar uma aceleradinha aqui, em asfalto lisinho assim, nossa, que delícia, o carro flutua, parece que você não tá nem no chão, que carro gostoso, então é um carro que tem respostas boas, é um carro que tem, assim, muitas características boas, ainda, esse teto solar panorâmico duplo, meu amigo, que coisa maravilhosa, então, acho que ficou claro, tanto que eu gosto do Renegade, eu sei que muita gente tem raiva, tem birra, mas o Renegade é um carro muito legal, principalmente nessas versões topo de linha, na S, e a minha queridinha antiga, Trailhawk, era a que eu mais gostava, agora eu tô bem dividido, eu não sei se eu faço uma ideia só da outra, mas eu acho que eu iria na Trailhawk mesmo, apesar de ter gostado muito da Moab, mas querendo ou não, a gente sempre quer mais, a gente nos contenta com pouco, o que eu ia te falar aqui, é a questão de consumo pessoal, esquece economia de combustível nesse carro, ele não é econômico na cidade, ele não é muito econômico na rodovia, como eu falei pra vocês, apesar de ter toda aquela tecnologia, pra ajudar no consumo, aquilo lá só ajuda, não faz milagre, então, seria muito pior, se fosse a questão de ter menos marchas, deixa eu ver aqui, que não tem carro atrás, não tem carro atrás, vamos aproveitar aqui rapidinho, ó, vamos fazer o nosso teste aqui, ó, ele deu um delay pra encher a turbina, 100 por hora, só pra vocês terem uma ideia ali, se não fosse o delay da saída que ele deu, como eu falei pra vocês, esse carro me dá uma sensação de patada maior, mas como ele ligou, depois junto com o Start Stop, eu acho que ele acabou dando uma perdida aí também, mas só pra brincadeira, não é pra usar de referência não, e aqui eu tô tranquilo, porque eu sei que não tem carro atrás, aqui é uma rodovia com pouco movimento, então dá pra fazer essas coisas aqui tranquilo, o que mais que eu tenho pra dizer desse carro pessoal? Não sei, sinceramente não sei, é um carro que me encanta em muitas coisas, já fiz alguns vídeos pra falar o que eu gostei, o que eu não gostei, mas em geral, se você quer pegar a estrada, tá aí um carro muito gostoso pra isso, tá, o que que poderia dizer de ruim num carro desse na estrada? Não tem, simplesmente não tem, agora se for pra viajar com a família, e a família, ah, vamos pra praia, enche o porta-mala do carro, vai encher rápido demais, né, porque o porta-mala é relativamente, pá, tomei um sustinho ali com a moto, é um carro, aquela subidinha lá que os outros carros davam uma apenadinha, ó como esse daqui sobe cheio, lembra que eu mostrei pra vocês? olha como ele, mesmo na subida, na ponta da subida, ele ainda ganha velocidade, então, não tem o que dizer, é um carro fabuloso, fabuloso, mecânico é muito legal, aí você tem que enganar aquela história do, né, ah, por esse valor, não pode ligar pro consumo, eu sou totalmente contra essa frase, tá, mas, né, se você quer, aceita, aceita aí, que realmente, consumo aqui não dá, vou até falar o consumo aqui, que a gente fez no Trip B, o carro fez 5.6 km por litro, mas como eu falei pra vocês, é só um, né, vocês que ficaram pedindo pra eu falar, tá aí o consumo aleatório, de um circuito aí, de rodovia, com o pé pesado, mas, é isso aí, a gente tá chegando aqui, no nosso circuito de terra, e lembrando, tá, eu tô fazendo esse vídeo, mas é só deixar no comentário, ah, Fernando, eu queria saber de tal coisa, e você não falou, deixa no comentário aí, que eu vou responder com o maior prazer, pra você, beleza? Então, vamos chegando aqui, no nosso finalzinho do teste, segurar vocês aí, até chegar aqui, que tá pertinho, mas olha que coisa deliciosa, deseiro que não canta pneu, que ele não, não é, não tem aquela, coisa que a gente tem no Trailhawk, né, o Trailhawk, com aqueles pneus diferentes, ele já chia bem mais, aqui não, aqui ele, tentar cantar pneu aqui, nem tentando você consegue, beleza? Então, abração, que eu vou entrar nas circuitas de terra, até. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de teste aqui no canal, esse é um vídeo de terra, que tem um objetivo, pra quem não conhece o canal, do passeio rural, passeio rural, é um circuito, né, que isso é, pega terra, seu carro normal, aqui a gente tá num carro já, que tem 4x4, tem uma altura legal, então, já não é um circuito patronizado, né, que já, é um carro que tá preparado pra esse tipo de uso, e é nítida a diferença, né, lembra que a gente subiu com o City aqui? O City subiu bem, puxou bem, mas, não é um carro feito praquilo, aqui, é a mesma coisa que você tá andando no asfalto, não vou falar que é zero barulho, tá, seria até, eu estaria mentindo pra vocês, falar que aqui não tô ouvindo barulho nenhum de acabamento, mas é nítido o quanto é mais bem construído, ó, aqui de painel não tô ouvindo um rangido, eu tô ouvindo mais barulhos lá atrás, principalmente, eu acho que da coluna C, né, eu acho que é coluna C mesmo, mas, tirando a questão dos barulhinhos lá do fundo, mas que eu tenho que falar, né, padrão do canal, olha como ele puxa, ele puxa muito bem, realmente não tem aquela sensação de, de tá num carro que, que falta, né, tração, nada, claro que aqui no 4x4 ainda fica mais fácil, né, lembrando que a gente tá no modo automático, deixa eu até voltar aqui pro meu, modo automático, então ele vai jogar sob demanda, né, se ele sentir que precisa, ele joga, se não, ele se mantém aí tracionando as rodas dianteiras, normalmente, lembrando que é um pneu, bem fino, né, e uma roda bem grande, coisas que não fazem sentido algum, pra um carro de trilha, né, só que o S, ele não quer ser um carro de trilha, ele simplesmente quer ser um carro que quebra um galho numa trilha, e é nessas horas que a gente, né, tem que maneirar, né, ele faz bonito, ele, a forda é forte, é resistente, mas não abusa, né, tudo tem seu limite, então, vamos entrar aqui no nosso circuito, deixa eu ativar a minha luzinha aqui de neblina, nossa caixa de ovos na descida, aqui a gente começa a nossa chacoalheira, ó, 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 bichão, aqui ó, vocês vão ver a diferença de ir num carro que a gente sabe que não pega em nada, ó, aqui é outra história, meu amigo, só não vou correr muito aqui, por segurança, né, que vai ter um carro subindo, e esse carro ter um ponto cego aqui, que é triste, mas só de você saber que não vai pegar em nada embaixo, já é meio caminho andado, ó, é gostoso, né, porque você realmente passa tranquilo, aquela preocupação de, ai, ixi, se eu vim rápido demais e tal, aqui não, aqui ó, a gente vai no nosso, no teste de torção, eu vou jogar bem mais pra esquerda aqui, deixa eu desligar esse start stop aqui, que não faz nem sentido a gente tá ligando, ele ligado, opa, cadê, aí, foi, deixa eu desativar o nosso freio de mão, vamos aqui do lado esquerdo, aqui eu tô com a roda direita no buraco, aqui eu vou tombar pra esquerda, agora a roda da direita lá atrás tá erguida, pode ver que o carro tá, penso, e, obviamente, a porta abre com maior tranquilidade, né, ó, o tanto que ele, que desce aqui, tá vendo, cadê nossas censuras aqui, que tá fazendo muito barulho, então, ó, como ele balança, então, realmente, aqui a gente tá apoiado nessa roda, a de trás de mim, essa tá, provavelmente, quase no ar, mas não deve tá não, e a de trás ali, a gente tá no ar, então, em questão de altura, agora a gente tá bem inclinadão, bem tombado, e mesmo assim, ali, tá tranquilo, porta continua abrindo bonitinha, essa é a vantagem aí, do nosso carro, tá nesse tipo de circuito, então, é um ângulo ali, muito legal, o carro tirou de letra, aqui a nossa subidinha, agora que eu falei de barulho, o pessoal reclama muito de barulho desse teto também, né, aqui tem umas caixinhas, maiores, pôr, o legal, aqui se eu tenho uma preocupação, é com a roda, viu, eu não posso falar de alguma preocupação, que eu tenho é com a roda, porque de resto, eu confio bonitinho nele, agora a roda grande, né, é aquela velha história, não foi feito pra isso, quem foi feito pra aguentar esse tipo de coisa, é pneu, que é o que a gente menos tem aqui nesse carro, e é um pneu de uso misto, não, não é um pneu de uso misto, é um pneu comum, só que, ó, o 4x4 inteligente aqui, faz milagre, o que que eu desliguei aqui, acho que eu desliguei o botão errado, desliguei o controle de tração, eu quero desligar start stop, start stop ativado, start stop ativado, agora sim, tinha apertado pra desligar o controle de tração, não vamos mexer nisso agora não, só se for necessário, mas olha que belezinha, vou passar na roda aqui do lado direito na pedra, normal, dá nada, a gente tem aqui ajuste de foco do farol, vamos pôr pra cima, lembrando que a gente tem o farol automático, não é alto, isso é bem legal, se você estiver no modo automático, ele não liga aqui, aí se eu coisar ele liga, então deixa ele ligado no normal mesmo, que importante aqui, é bem iluminado pro pessoal ver, eu vim mais de tarde pra ver se vocês enxergam melhor lá fora, tomara que dê certo, mas vocês viram aí que o carro tira de letra, aí você vai falar, ah Fernando, esse circuito é muito fácil e tal, eu sempre falo, não é um rally, mas vocês vão notar a diferença de velocidade, que eu desci aqui com outros carros, e esse daqui, que é realmente aqui que mora a segurança, como eu sempre falo nesses vídeos, e olha que maciez de rodagem, não tem nada igual, a categoria, a Jeep, eita, Jeep tira de letra, quando o assunto é conforto de rodagem, passou, passou, ó, traseirinha escorregou, isso aqui é um barrinho, um barrinho pra sujar, pra gente tirar foto com o carrinho sujo, né, senão fica muito fácil, aqui a gente já tá numa florestinha, a pena que sempre que a gente pega o carro 4x4 não chove, né, pra não falar que não choveu, choveu no dia que eu peguei o carro, no exato dia que eu peguei o carro, e essa coluna aqui atrapalhando, vou pausar aqui, daqui a pouco eu vou tirar foto lá fora, achar um lugarzinho diferente aqui, pra não falar que eu sempre tiro as fotos no mesmo lugar, aí tira mais lá na frente, uma pulada, eita, carrinho bruto, que divertido, aqui uma, a possinha d'água, carrinho pra esquerda, mas isso aqui parece asfalto, de tão bom que tá, nem pra brincar, sempre com cautela nas curvas, pra gente não ter nenhuma surpresa, vai ter outro canal testando um carro de lá pra cá, a gente não quer beijar o carro de frente, e aqui, vamos ver se, hoje a gente tem barro aqui, pra poder, filmar pra vocês, temos barro, temos, 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 temos barro, ou não, bom, vou pôr a câmera lá fora, a gente vê, bom pessoal, vou colocar a câmera lá fora, pra ver se o barro tá mole, que eu não tô conseguindo ver daqui, mas, tem aqui né, que a estrada deu aquela puladinha, tá tudo analisado, vou voltar aqui, tá muito fundo ou não, eu acho que eles mexeram, eles puxaram com, realmente, muito mais fácil, não tem nem comparação, o que que um carro sofre, e o outro não sofre, olha o tanto de terra e barro ali, nas caixas de roda, aqui é um circuitinho, acho que eu quero abrir o nosso vidro né, talvez eu mostro lá por fora, aqui é uma hora, às vezes dá uma estragada, lá fora, acho que tá aí, dá pra vocês verem, talvez faça um pouco de ruído, mais um pouquinho, vocês aguentam, é isso aí pessoal, tranquilinho, sem segredo nenhum, espero que eu tenha feito tanto ruído aí, mas até pra vocês terem uma ideia, aqui é uma subidinha um pouquinho mais forte, às vezes tem dia que tá ruim, tem dia que não tá, agora dá um feedback pra vocês, eu tô com barulho de suspensão, aparentemente tá vindo algum barulho, mas não é antes da terra tá, pra não falar que foi por causa da terra, eu já estava ouvindo ele, muito antes de vir pra cá, então, depois até dá uma avisada lá na Jeep, que o carro tá com uns barulhinhos aí, na suspensão traseira, pode ser alguma sujeirinha, alguma coisa né, que não lavaram direito, e acabou ficando, hoje eu tô fazendo diferente, tô começando um pouquinho antes aqui, até pra mostrar pra vocês, onde que a gente grava né, normalmente, aqui fica aquelas torres né, antiga torre da Embratel, aí no vídeo vai tá pequenininha, mas são bem grandinhas, aí pra cá, a gente já vai, uma estradinha de Paralelepipo aqui, bem curtinha, aqui nesse rumo né, se for pra algum rumo da cidade ali, ainda anda um pouquinho, aqui a gente chega na ponte, ponte essa que tá com, calombo aqui gigante, não sei troco de que, eu vou pôr a câmera lá fora, que eu acho que vocês enxergam melhor, tá, peraí, é isso que eu chamo de valente, rapaz, que capricharam no negócio, aí a gente vira aqui pra direita, então pra quem quiser vir, já sabe onde que é, vira pra direita de novo, e aqui a gente começa o circuitinho de rampa nosso, hoje eu vou filmar aí de fora mesmo tá, espero que o celular esteja gravando o áudio legal, pra poder mostrar pra vocês, um pouquinho lá de fora, eu acho que fica um pouco mais interessante, já que tem vários vídeos de dentro do carro mesmo, aqui eu vou fazer ele inteiro isso, de subida, hoje temos um Gol aqui, pra acompanhar a gente, vou tirar uma luz alta aqui, a última vez estava bem tranquilo, tinha um passado máquina, então talvez hoje esteja tranquilo assim também, aqui a terrinha está bem lisinha, bem tranquilo, acho que hoje a gente não vai ter dificuldade nenhuma, até legal ver o Golzinho ali subindo né, fica de referência aí pra gente, do quanto o carro sobe, do lado direito fazenda, lado esquerdo também, começam as cachorradinhas, cachorro ali parece aqui, cachorrinha que eu tinha, por enquanto está melhor que o asfalto de muita cidade aí, vocês vão falar pra mim, que eu tenho que desviar aqui, esses galhinhos baixos ali já, acabou arranhando 2008, vou cuidar aqui pra não arranhar isso também, aqui, no cruzamentinho mantém esquerda, deixa eu baixar nosso farol aqui, pra ir na cara do ele, aqui está um pouquinho ruimzinho, mas ainda super tranquilo, tem umas catas, aqui são chácaras né, em geral são chacrinhas, alguma coisinha aí pontual, e sítio mesmo, é só um ou outro, aí aqui, vocês estão vendo que vai dar uma subidinha maior né, aqui já começa um pouquinho mais forte, nosso covo já vai virar esquerdo aqui mesmo, e aí a gente começa já aqui, com uma inclinação um pouco maior, mas ainda vai piorar tá, aqui ainda não é o mais inclinado não, aqui começa uma inclinação um pouco maior, então começam umas puladinhas, mas está tranquilo ainda, aqui mais uma valetinha, pulou, mais uma, e aqui, deixa eu voltar aqui pra dentro, aqui normalmente a gente faz teste de rampa né, então vamos fazer já que está aqui mesmo, paramos o carro, dei o toque aqui na mão ó, soltei, segura aí um segundo, um segundo e meio, saída com o pé leve, ele é mais arisco né, você vê que ele não tem, mesmo, vou tentar pôr o mínimo de pé que dá, manter ele nos 1500, dá um trabalho, mas sobe, pode ver que não está perdendo tração nem nada, aqui está super tranquilo, então, vou voltar lá pra fora com vocês, vamos lá, vamos lá, a rampinha, dá um pezinho, e se inscreve, e... E pronto, chegamos aí no final do nosso circuito, deixa eu manobrar aqui, que a gente conversa. E aquilo ali que vocês estão vendo é a lua pessoal, infelizmente no vídeo aí vai ficar bem pequenininho, mas é uma lua linda aí. Nascer de lua, vou encostar aqui, é isso aí pessoal, aventura, não é só fazer rally não, o sol deve ter acabado de se pôr. E olha que bela vista do nosso Renegade, pessoal que carro legal viu, eu gosto demais dele, carro sem palavras. Esse é sim um sonho de consumo, sem sombra de dúvidas, qualquer versão nele me atenderia, até o 4x2 eu teria, mas esse daqui, olha que show cara. Apesar das rodas grandes né, ele traciona bem, traciona bem, 235, 45, R19. Então, pneu não é desenhado pra isso, dá pra ver aí. E mesmo assim um senhor carro, 4x4 dele sobe dando risada, não dá trabalho nenhum. Que carrão viu. E encerrando com essa lua linda, que eu queria muito que vocês tivessem a mesma experiência que eu tô tendo aqui. A gente encerra esse vídeo, o nosso Jeep Renegade, versão S. Um tetão solar, duas lâminas, um tetão grandão, essa câmera ali é, que dá pra ver bem a noite, isso é bem legal. Então, é isso aí pessoal, é essas coisas que a gente guarda aí de lembrança pro resto da vida, viu. E nascer da lua bonito que eu estou tendo hoje. Belezinha? Um abração aí pra vocês e até o próximo vídeo. Eu achei que tinha acendido a luz, não tinha acendido nada. Dá pra ver melhor aí o painel. E antes de encerrar, só falar um pouquinho em questão de farol. O farol desse carro é muito bom. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas talvez no destaque do B eu dê pra ver melhor. Aqui em questão de farol, pessoal, esse daqui seria o farol só de presença. Aqui a gente liga o farol normal. Aqui eu tô na posição mais baixa. Vou erguer aquele no Aterra mais alta. Mas tá na mais alta, não sei se deu pra ver muita diferença. Aqui eu tenho o farol alto. Aqui eu tô apontado pra baixo, que é pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Mas agora a gente vai fazer a descida aqui. E aí dá pra ter uma ideia melhor. Ah, e também... Então, só tirar o farol alto aqui. Temos a neblina também, né? Tá vendo como ilumina dos lados? E se eu virar o volante, acende pra direita. Se eu virar pra esquerda, acende pra esquerda. Se não, deixo ele ligado e para o alto. Então, essa é a iluminação aí máxima que o carro pode ter de noite. Talvez na câmera não dê pra ter ideia, mas de fato é uma iluminação muito boa, tá? Nem tem o que criticar. Talvez depois da Tiguan esse seja o melhor farol que eu já testei aí em algum carro. Aqui eu tô... No vídeo pode não tá, mas pra mim tá de dia aqui. Aonde o farol tá pegando, o carro tá iluminando muito bem. Isso passa segurança, né? Passa segurança, muita segurança. Quando a gente tá andando de noite. Principalmente pra que não enxerga tão bem, né? Que é meu caso. De noite tô sofrendo já pra andar. Então tá aí. Um diferencial bem legal desse carro também, viu? Então agora sim podemos encerrar o vídeo, já que vocês não vão ver muita coisa lá fora. É isso aí, beleza? Um abração e até o próximo. Esse carro tem um negócio legal que é o farol alto automático. Você não precisa relar em nada, ele mesmo liga de volta. Eu sei que é um item aí que não surpreende mais como antigamente, mas... É um item interessante aí que eu acho que nenhum carro, mesmo os que tinha, ó... Quer ver? Ele vai desligar, viu? Aí você deixa sempre no alto ali e boa. O resto o carro vai pra você aí. E claro que você pode ativar ele sozinho também. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos indo pra mais uma viagem. Estamos saindo de Campinas pra Orlândia. Aqui ele tá dando 2 horas e 53. Provavelmente a gente vai demorar mais que hoje é um teste de consumo, tá? A gente percebeu que aqui é um carro bem gastão. Então a gente vai tentar fazer uma viagem aí bem atípica. Uma velocidade baixa pra tentar ver o maior potencial de consumo do carro. Hoje a gente tá aqui acompanhado também. Minha esposa aqui tá meio escurinha, porque a gente tá na garagem ainda. Mas a gente vai tentar fazer uma viagem de blogueirinho, tá? Uma coisa que a gente nunca mais aqui no canal vai ficar aparecendo. Beleza? Então vamos zerar nosso odômetro no parcial A. Deixa eu zerar aqui. E aí o B eu vou zerar na rodovia, se eu lembrar, tá? Mas o A eu vou desde a garagem aqui. Então vai ter um trechinho de cidade, beleza? Então bora começar. Pessoal, eu só esqueci de avisar. A gente tá indo viajar com etanol, tá? Hoje a gente tá com etanol. O trecho urbano aqui vai ser bem pouquinho. Deu 5 km. A gente já vai pegar aqui a rodovia. É um carro que a gente percebe bastante aquele delay, né? Depois de ter saído do city pra esse carro. Depois do city a gente percebe que realmente os carros da Fiat tem um delay muito grande. Lembrando que essa é a versão com câmbio de 9 marchas, né? A gente tá com 1.3 turbo com 9 marchas. E temos então mais peso, né? Porque tem um sistema 4x4 aqui do carro. Que dá um peso a mais aí no conjunto. Então a gente tá indo em duas pessoas. Não vamos com o ar-condicionado ligado não, porque a gente quer economizar. Mas porque realmente tá frio, então não vai precisar. Então essa é uma viagem pra consumo, tá? O que que quer dizer isso daí? Que a gente vai tentar otimizar o máximo de consumo possível. Beleza? Então a cada pedágio eu vou mostrar pra vocês. Pra falar o custo também que dá aí de pedágio até lá. Primeiro pedágio, 9.30, tá? Tá aqui em... Aqui é Novo Odessa, mano? Não, é Sumaré ainda. Sumaré. Então Sumaré pra Novo Odessa, 9.30. Primeiro pedágio. A gente já fez essa viagem algumas vezes e a gente sabe que tem muito de pedágio. Então se prepare aí que vai ter bastante corte de pedágio aí pra vocês. Só uma atualização aqui pra vocês. Eu notei que andar numa velocidade abaixo, até aqui ó, 100 por hora. Andar numa velocidade abaixo aqui não vai resolver muita coisa. Porque como o carro tem muita margem, ele andar 90 por hora e andar 100 por hora vai ser a mesma coisa de consumo. Então só pra vocês estarem cientes, estamos agora mudando, né? Que eu ia tentar fazer de em baixa velocidade, não resolveu. Então vou andar na velocidade da via, 100 por hora, onde for 110, 110 também. E aí a gente vai ver uma média de consumo aí mais realista. Não que não fosse ser diferente no outro, né? Mas pelo menos a gente vai andar na velocidade da via pra ficar padronizado, beleza? Então vamos seguir a viagem. Chegamos no segundo pedágio. Forçando que estamos na Ianguera. Agora é a Ianguera de ponta a ponta, tá? Tem uma gasgada aqui. 7 reais, tá? Segundo pedágio, 7 reais. E o nosso consumo está em 10,6. Terceiro pedágio, se eu não me engano, 8,70, tá? Se não for eu corrijo daqui a pouco, mas eu acho que é isso mesmo. 8,70. Só confirmando, não era 8,70 mesmo. Aqui na Ianguera, os relevos, né? Atrapalham bastante também. O carro até que apertar no etanol não está fazendo consumo ruim. Mas é nítido o quanto tem muito topo, né? Então toda subida, o carro tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas a questão de C9 Martins ajuda bastante. A darzinha ali escondida. Ajuda bastante. Dá para perceber que na maioria das vezes ela sobe com 8, marcha 8, às vezes 7. Mas agora que a gente subiu para 110 por hora, que é a velocidade aqui desse trecho da rodovia. O Renegade está subindo. Eu falo ela às vezes sem querer, tá? Maninho tinha mais carro de ela. Então ele está subindo de 8ª marcha. Ele está mantendo 8ª marcha até nas retas. Eu até forcei no câmbio manual colocar a 9ª, né? Mas é nítido que ele acaba gastando mais. Ele força, né? Mais o motor. Então a 9ª eu acho que é mais para 120 por hora mesmo. Que vai acabar sendo utilizado. E lugares mais planos, né? Aqui onde a gente está está mais planinho. Mas tem bastante subida forte. E isso daí acaba atrapalhando o consumo. Mas por hora, pode ver. Outra coisa é a velocidade, né? Eu sempre, por exemplo, coloquei 110 ali e esquece que ele vai se esforçar para ficar no 110. Na maior parte do tempo ele fica ali no 106, 107. Na descida mesmo que ele vai beliscar o 110. Mas ele pode ver que ele nem... Talvez no modo meio econômico, né? Uma maneira dele não gastar tanto. Ele não fica se esforçando para realmente ficar ali travado no 110. Pode ser que isso realmente ajude no consumo. Não vamos condenar tanto o carro assim, não. A autonomia está dando 610 quilômetros. Então se tudo der certo, falta uma hora em 51, 180 quilômetros. Vai dar para ir e voltar e ainda sobrar combustível. Mas isso também por conta do nosso tanque aqui, que é bem grandão. Mais um pedágio de 8,70. Comecei um pouquinho antes aqui. Cada lugar tem a placa numa altura. Mas é... Um pedágio pequeno. Porque as praças não são tão grandes, não. Começou a ter bastante movimento de caminhão. Mas está tranquilo. Não estou pegando muito a ultrapassagem, não. Alguns trechos são duas faixas. Aqui é mais tranquilão. Seguindo aí. Mais um pedágio de 8,30. Eu já nem sei qual pedágio que é esse. Acho que é o quinto ou o sexto. Você lembra? Acho que é o quinto, verdade? Não, o quartinho foi. O quartinho é o último que ele passou. Eu acho que esse é o quinto. Mas vocês estão contando aí junto comigo. E vamos a mais um. 8,30. Olha, o nove eixo paga R$ 74,50. Aí é cruel. Já estamos em Ribeirão Preto. Coisa de 40 minutos. Chegaremos lá. Aqui é um trechinho de 90, mais tranquilo. Mas o consumo até diminuiu. Tá? Diminuiu não, né? Aumentou. 10,3, tá? Seguimos viagem. Tipo, um pouquinho depois que eu falei com vocês, fura a fila ali. Um pouquinho depois que eu falei com vocês, começou um trânsito. Não sei se é obra, alguma coisa. Mas tem um pequeno trecho aqui. Aqui a gente vai ter que andar um pouquinho devagar. Mas acho que não vai afetar muito o nosso consumo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha aí. E vamos para o último pedágio de... 11,10. Uh! 11,10. Um absurdo de cara. Enquanto a gente vinha para cá, entre Ribeirão Preto e Orlândia, fica o México. E aí tinha uma pista de aeroporto abandonado. A gente pôde testar um pouquinho a velocidade final do carro. Eu achei que ele anda menos que o Moab, o diesel. Mas o... Anda bem, anda bem. Mas eu realmente acho que o Moab anda mais. Aquele Renegade Moab que a gente pegou estava andando muito, muito, muito. Esse carro anda bem, mas eu senti que ele sentia um pouquinho ali. A questão de arrasto aerodinâmico. Então, vamos aqui para mais um pedágio. E eu acho que é o último que a gente provavelmente volte aí com a conclusão da viagem. Só quase esqueci de finalizar a viagem. Finalizamos... Aqui que viram? É. Finalizamos com consumo de 9,8. Não mostro a bilhão. Mas fica como se fosse 10,3, tá? Porque esse 9,8 final aqui foi porque eu dei uma esticadinha. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo de despedida misturado um pouco com questão de rodovia, tá? A gente fez já de estrada. Eu separo estrada e rodovia. Eu sei que tecnicamente é a mesma coisa. Mas aqui é uma rodovia boa, né? Então a gente vai conversar um pouco em cima disso. Eu zerei nosso consumo aqui. O trip A. Ou será o trip B também? Não vai agregar nada pra ele aqui também. E a gente vai aí num percurso. Só um pouquinho de cidade, mas já já é rodovia. E bater um papo meio conclusivo, né? Tudo que eu achei desse carro. O que eu achei que pode melhorar, o que não pode. E uma das coisas que eu realmente, assim, achei que na cidade é o que eu falei bastante, que é a questão do peso, tá? É um carro pesado. Então ele sofre um pouquinho. Se você não ligar tanto pra consumo, você tem a possibilidade de vir aqui, ó, e mudar pro modo esporte. Aí o carro vai ficar um pouquinho mais esperto. Ele vai trabalhar um giro mais cheio. Então praticamente todo momento o carro tá mais animado, né? Então toda hora que você der pé, ele já tá com a turbina ali um pouquinho mais cheia. Deixa eu até ver se ele mostra aqui naquele menuzinho. É aqui no caso ele tá no zero, né? Porque a gente tá na descida. Mas é uma diferença que a gente percebe na rotação. Então como o esporte mantém a rotação mais alta, né? Uma marcha mais baixa. Ele fica um pouquinho mais esperto do que a gente percebeu no dia a dia ali na cidade com ele andando no modo normal. Vai gastar mais combustível. Inegável, tá? Então é uma opção. Você quer o carro um pouco mais espertinho ou você quer o carro aí tentando ser mais econômico. Então você vai ter que achar um meio termo. Mas é uma questão de, ó, até na descida como ele segura bem mais, né? Se fosse já no modo normal ele já tava ali numa sexta marcha tranquilamente. Então é uma coisa que você vai perceber aí de diferença mesmo. Agora em questão de motor, sobra, sobra. Eu adorei esse motor na questão de performance, tá? É inegável, tanto que esse carro anda bem. Se precisar da pé, aqui a gente tá dentro da cidade e não tem como dar pé agora, mas é realmente um carro que em nenhum momento vai negar força. É muita potência. Comparado com a concorrência, a gente praticamente não tem concorrentes tão bons assim. Deixa eu até voltar aqui pro modo normal. A gente não vai nem usar toda a performance aí que a gente tem. Então é um motor que, assim, eu falo até sem exagero. Ele sobra pro carro. Com esse conjunto de nove marchas ele fica muito legal, tá? Ele realmente tem marcha pra todo tipo de situação. É uma pena que não chegou o câmbio de nove marchas em todas as versões, né? As que não tem 4x4, não tem esse conjunto. Mas realmente faz diferença, viu? Na hora que você tá na estrada, principalmente, você percebe que você tem uma margem, né? De manter o mesmo consumo em vários tipos de velocidade. Então isso é muito legal. Em questões de tecnologia, né? Aproveitando aí que o pessoal tá bem lento na nossa frente. É um carro realmente bem tecnológico. Poderia ser mais, tá? Eu acho que nessa faixa de preço já poderia sim esse carro tá vindo um ACC. É uma das críticas que eu faço mais pesada desse carro realmente a falda de ACC. Que é aquela assistência, né? De manter a distância do carro da frente. Mantém a distância segura. No semáforo, né? O da Jeep, pessoalmente, ele reacelera, né? Então você dá um toquinho ali no acelerador. Ele mantém de novo a distância do carro da frente. E vai até a velocidade máxima que você programar. Então um carro desse já poderia ter isso. Aqui a gente tem a frenagem, né? De emergência. Então a gente tem a questão da faixa também. Ele te corrige, né? Se você for sair da faixa, ele volta. Então é um carro já com bastante tecnologia. Faróis de LED muito bons, tá? Aqui na avaliação vocês vão perceber. Mas é um farol de LED excelente. Então mais uma coisa muito boa que esse carro tem é a questão de iluminação. Central multimídia muito boa. Não tem o que reclamar. Apesar do formato, né? Pode não agradar alguns. Mas ela é realmente muito boa. A Jeep tá de parabéns nessa questão de mídia. O que mais que a gente tem visualmente, né? Como eu falei esteticamente, ele evoluiu muito pouco, né? Então o que lá fora foi feito, pra mim, agregou. Ficou legal. Então pra mim é um ponto positivo. Agora internamente eu acho que ele poderia ter evoluído um pouquinho mais. Realmente ficou muito mais do mesmo. E é um carro aí que já tem anos e anos, né? Então tá parecido com o Gol, né? O Gol ali... Até o Gol ele mudou mais nesse último tapinha do que o Renegade mudou aqui na parte interna, tá? Mas não deixa de ser um interior muito agradável. Um interior com materiais bons, né? Então tudo isso aí agrega bastante. Vamos dar só um piquezinho aqui, ó. Vocês veem como que ele puxa bem. Então o motor sempre tem. Nunca vai faltar motor nesse sentido. Pra rodovia, mesma coisa. Boas retomadas. E aqui a gente acabou despencando, né? Vamos zerar de novo o nosso Trip A aqui. Só pra não misturar. Então vou ficar com o Trip A só de rodovia. E o Trip B, rodovia e cidade. Questão de tela, né? Como eu falei, tem gente que prefere até Volkswagen. Tem mais personalizações. Dá pra você colocar ali o mapa no meio. Algumas coisinhas. Eu não sei se todos os carros têm, mas alguns têm. Que é aquela tela que vem da Audi, né? Bem tecnológica. Aqui tem bastante coisa que dá pra fazer, mas, né? Dentro de um limite ali não tem tantas variações. Mas eu achei que atende bem. Só acho que realmente poderia ter a tela um pouquinho maior, né? Aquela tela um pouquinho mais larga que eu acho que no Compass vem. Que aí cabe duas, dois globos, né? Aqui só temos um só. Silêncio à borda muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Carro realmente silencioso. Nessa versão que temos pneus que também não são barulhentos, né? São pneus que não é feito pra trilha, nem terra, nem nada. É realmente um pneu mais asfáltico. Então, é um pneu muito bom. Atende muito bem. Silencioso. Você não percebe praticamente nada de rolar. Não vem barulho externo, não vem barulho por baixo. O carro realmente muito legal nesse sentido. O que a gente percebe é realmente a aerodinâmica, né? Um carro bem quadradão. Então, por ser quadradão, a gente até esperava que ele fizesse um pouco mais de ruído de barulho, de vento. Mas não faz. Não tem nem no retrovisor. Não tem nada. Você realmente não ouve barulho de nada. Agora, quando a gente fala de acabamento, nessa unidade eu não tenho barulhos que eu já tive em outras unidades. Aqui vinha barulho. Esse não tem. Eu não tenho barulho de peça nenhuma de painel. Minhas laterais não tem. Esse carro, especificamente, eu tenho barulho só lá na traseira, tá? O barulho ali um pouquinho na coluna C. Alguma coisinha ali. Deixa eu só passar o compas aqui. Então, um pouquinho de barulho ali na coluna C, que não deve ser muito difícil de arrumar. Provavelmente, alguma coisa ali, uma borrachinha já resolva. Mas, como eu sempre falo, é bom alertar aí com tudo que a gente tá passando com essa unidade. E eu sempre falo, testes são de unidades, tá? Então, algumas coisas servem pra todos, mas algumas coisas, como o acabamento, fazendo barulho dessas coisas, é de unidade pra unidade. Aqui na rodovia, a gente tem aqui, por exemplo, se o ACC estivesse aqui, ele já teria me segurado pra não ficar tão perto do caminhão. Se eu precisar de ultrapassagem, ó, puxei, ele dá uma perdida ali, né, na questão de qual marcha que eu vou pôr. Mas também é muito de acostumar com o carro, tá? Uma hora você vai poder pegar esse carro aqui e perceber que se você realmente for acelerar, dá um pé total. Que aí o carro já entende, opa, ele quer realmente tudo, então eu vou dar tudo. Porque às vezes você dá um meio pé, aí você, né, aquele delay, né, você fala, peraí, eu acho que eu quero mais, aí você dá mais pé. Aí nisso ali, a botar uma marcha, ele entende e vai outra, aí nisso daí você acaba perdendo tempo também. Vamos vir pra cá. Vou colocar o piloto automático aqui em 100 por hora. O piloto automático é esse que ele não mantém a velocidade que você programou, tá? Por exemplo, você bota 100, ele já cai pra 99, na subida 98. Eu vou te explicar que pode ser positivo isso, tá? Pode parecer que não, mas é positivo porque você percebe que ele busca ali uma maneira de economizar combustível. Ele não fica naquele desespero que os pilotos automáticos antigos tinham, de realmente, nossa, eu preciso manter 100. Aí ele reduz uma marcha, ele corre, ele dá tudo. Aqui não, aqui ele sai mais sereno, ele... Pô, 98 tá bom, né, Fernando? Falando, ó, né, eu não vou pisar mais porque eu sei que eu vou gastar mais. Então, nesse carro, o piloto automático ajuda a economizar combustível, tá? Dentro de uma velocidade, mas claro que na descida ele dá, né, uma agarrada, ele vai tentar segurar. Então, nesse tipo de situação, talvez nas... Não essa aqui que é levinha, mas em descida seja mais interessante você deixar o carro solto do que no piloto automático. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Esse é o ar-condicionado super eficiente, dual zone, né, muito bem-vindo. O carro tem sistema de estacionar sozinho, eu raramente consigo mostrar pra vocês, né, eu tenho alguns testes da Tracker aqui no canal e eu acho que do Onix. Mas esse sistema aqui, a gente tem um carro muito mais bem calibrado pra esse tipo de situação. Ele realmente para mais longe da calçada, os da Chevrolet, eles estavam parando muito perto, até a ponto de pegar o pneu na guia. E esse carro não, ele realmente tem uma distância segura ali da beirada, achei isso bem legal, muito bem-vindo. Então, mais uma tecnologia aí muito bem embarcada. Temos retrovisor fotocrômico, bem legal. Aqui vocês não vão ver, mas eu tenho teto solar duplo, né, a chip agora vem de versões separadas. Então tem a S com teto e a S sem teto. Isso é positivo, tá? É muito positivo, que evita aquele negócio de, ah, mas eu tenho um carro X com um item a mais. E aí na hora de revender, né, aquele item não tá agregado no valor. Então começa a dar crise de FIPE, ah, FIPE aqui, FIPE ali. Pelo menos se tem no cada carro uma versão, você realmente consegue recuperar na hora da revenda esse item, né, de forma mais fácil, porque tá ali descrito no documento. Na documentação, eu acredito que seja na documentação também, né. Mas aí eu tô chutando porque eu nem olhei aqui no documento se ele realmente vem escrito que tem teto. O que mais que eu tenho pra dizer desse carro? Então, assim, é muito, muito, muito positivo. A maioria das coisas me agradou. Eu realmente só senti falta de coisas, mas em falar do carro em si, pra vocês terem ideia, né, eu que faço umas trilhinhas ou outras, as coisas que eu fiz, nem precisou do 4x4, né. Então, sobra, né, o carro sobra. Tudo que eu tenho aqui sobra o motor. A única coisa que eu não sobro é consumo, tá? Realmente, a única outra crítica que eu tenho que fazer é consumo. Então, falta de itens e a questão de consumo. Que não é péssimo, tá? É bom deixar isso bem claro. A gente não tá falando de um consumo de combustível péssimo. Pode dar a entender, né, toda hora que eu falo. Mas é porque a gente realmente acostuma, né, a gente pega alguns carros de concorrentes que conseguem ser mais eficientes. Então, quando a gente pega um carro que não é tão eficiente assim, a gente sente um pouquinho. Mas, mais uma vez, não é nada extremo. É simplesmente um pouquinho mais gastão do que a gente gostaria. Mas você tem que levar em consideração que é um carro de quase 1.600kg. Se eu não me engano, é 1.570kg que esse carro tem. Então, mais motorista, mais passageiros, mais mala. Tudo isso vai jogando contra, né, e fazendo o carro ficar mais beberrão do que a gente gostaria. E, mais uma vez, esse parabrisa reta aqui, ó. É um negócio que joga totalmente contra o consumo. O que mais que eu posso dizer, pessoal? Eu gostei demais, demais desse carro. Como eu falei, infelizmente, eu não consegui pegar nenhum dia de chuva pra testar num barro mais liso. Eu sempre falo que é, se eu pegar carro 4x4, esquece, não vai chover mais. Né, quer acabar com a chuva, pega um carro 4x4, você não vai sentir mais. Deixa eu só apagar o pedágio aqui com vocês. Que eu já volto aqui pra conversar. Pedaginho de... 10h50. 10h50. Olá, tudo bem? Muito obrigado. De Jaqueline. Essa vez, então, o Porsche ali ficou preso no... Quase que o cara perde o parabrisa dele. Imagina o preço do Porschezinho ali. Eita que é hoje. Vamos acompanhar. Será que a gente consegue? Esse é algum evento da Porsche, hein? Agora o vídeo virou outro. Ó o que vem atrás da gente. Vamos ligar nosso Sport aqui. Ver se a gente dá conta de seguir os beletinhos. Você quer acabar com o ego e dar um cara de um carro desse, é fazer isso daqui, ó. Você viu que puxa bem, né? É um carro que anda bem. Que tem velocidade boa. Não vai frear que nem a Porsche, né? Mas dá pra acompanhar até certa velocidade. A retomada também não vai ser igual. É que eles vão pegar trânsito junto comigo, então não vai fazer diferença. Não sei se foi essa daqui que eu vi. Porque tem até umas fotos no Instagram que a gente viu lá no... E freia bem, viu? O carro aqui freia bem. Não é um carro manco, não. Não sei se eles vão retomar. Retomada dá pra ver aqui. E eles nem devem estar dando pé total, né? Obviamente que nem se compara a velocidade de um carro do outro. Primeiro lá tá puxando a fila. Daqui a pouco eu vou deixar. Tem um atrás da gente. Vou deixar eles irem juntos. Não sei se é algum evento. Ou se é só pessoal de clube mesmo. Segura aí, Céu Tinha. Segura aí. Na retomada. Ficar de olho em radar aqui também. Acho que eles vão sair aqui já pra... Vinhedo. Bonito, hein? 911. Outro ali eu não enxergo. Mas deve ser 911 também. E o... Acho que o Macan... Macan não. Como chama? Macan? Taycan? Agora eu nem lembro mais o nome. Aí foi lá pra frente e sumiu. Aí que despengou, né? Acabei com o meu consumo. Foi pra espaço de novo. Os outros foram tudo pra trás. Só ficou a Porsche ali mesmo. Na frente. Mas é isso aí. Vamos voltar aqui pro nosso consumo. Chega ali de correr. Vamos ver a mais uma vez nosso consumo. É impressionante, né? Como eu despenca rápido. Já foi pra... 7.4 km por litro. Vou voltar aqui. Vou fazer só mais um pouquinho de médio. Então, percurso A, resetado. Nosso curso total fica no B aqui. Mas, viu? Bonitinho, viu? Tá de parabéns aí, ó. A Renegade. Tá achando que o quadradinho aqui, o Uno, um bombado, anda bem. E eu acho que é isso, pessoal. Então, mais tarde aí, quando a gente tiver mais algum feedback, né? De consumo. Agora, realmente, eu vou andar tranquilo, tá? 100 por hora, em Anguera. Vou andar na velocidade aqui. Até pra gente comparar um pouquinho se o 100 por hora daqui bate com o que a gente passou lá na Anguera, no outro sentido, né? Que a gente tá indo no sentido de São Paulo. Eu acho que aqui ele vai gastar um pouquinho menos, beleza? Então, a gente tá aqui entrando na cidade de Louvira. Região aqui bem grande. Depois tem Jundiaí. Tem um monte de coisa. Ah, outra tecnologia legal desse carro. Ele tem coisa de faixa, tá? Ele tem leitura de faixa. Não, eu já tinha falado de faixa. De velocidade. Ele faz leitura aí de placa. Isso é bem legal também. Então, ele faz uma leitura aí pra você da velocidade que você tem que estar no local. Eu não sei se é realmente por placa, se ele pega aqui pelo Waze. Mas, ele sempre mostra ali no painelzinho a plaquinha, né? De quanto que é a velocidade daquela região. Então, isso é bem legal. Tudo que eu faço, tudo do carro não é 100% confiável, mas eu acho que esse daqui funciona mesmo. E até o negócio de faixa aqui, ó. Eu vou jogar ele um pouquinho pra direita, só pra vocês verem. Ele mesmo que tá fazendo correção. Tá vendo? Só que ele... Como eu falei, não é igual do Honda. Ele não te mantém no meio. Ele simplesmente faz correções. Beleza? Então, por hora é isso. Daqui a pouco a gente volta aí. E até daqui a pouco. Uma coisa que eu gostaria também de reforçar nesse vídeo é a questão das nonas... Nonas, né? As nonas, ó. A nona marcha. Ela realmente é feita pra provavelmente 110 pra cima, tá? Até um rapaz comentou comigo. Falou, ah, força a botar a nona que o carro fica mais econômico. Mas é uma ilusão, tá? É bom sempre ficar atento. Até você que tinha comentado, realmente tem um carro, né? Ele... Por esse menu é bem fácil. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Agora o sol tá pegando, não vai dar pra ver. Mas é um menu econômetro, né? Então dá pra perceber bem aí a questão de... Na subida, né? Você vê que ele tá gastando mais na descida. Mantendo a mesma marcha. E quando você força a nona, na subida principalmente, ela vai... Ele vai acabar gastando mais, né? Então não adianta forçar a nona marcha abaixo dessas velocidades, né? Do 110 pra baixo. Porque realmente ele vai acabar consumindo mais. Então mesmo que eu venha aqui, né? É que o caminho agora ali tá na frente. Tá um pouco mais devagar. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é nítido que realmente... Você pode vir no manual aqui, né? Você tá de oitava e aí você trauca pra nona. Na nona ele nem aceita aqui, ó. No... Deixa eu subir aqui. Vamos ver até... 95. Ele ainda não aceitou. Vamos, filho. A 97 ele não tá aceitando. Vamos trocar pra cá. Nem aqui, ó. Então a 100 por hora... A menos 100 por hora ele não tá nem aceitando a entrada da nona marcha. Então você percebe que realmente não adianta, né? É melhor deixar do jeito que ele faz mesmo. Talvez na descida funcione, tá? A sua dica. Mas aqui não. E voltando aqui pra nossa viagem no etanol, tá? Nessa situação bem tranquila, né? O mais lento possível. Nem ar condicionado desligado, né? Apesar de tá só lá fora, tá fresquinho. A gente tá fazendo 13.1, tá? No etanol. Nesse percurso aqui. Curtinho, né? Vocês viram que eu tive que resetar. Mas deu pra ter uma ideia que sim. O carro, se for no uso muito bom, ele faz 13, tá? Mas esquece, tá? Isso daqui não é um uso realista. A não ser que realmente você trabalhe com o carro. Vai se dedicar pra andar desse jeitinho aqui. Senão, o consumo é aquele lá que a gente falou mesmo. 10.3, beleza? Então acho que é isso, pessoal. Não vou me estender muito mais nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse resumão bem comprido, né? Um resumo mais longo que os vídeos normais. Mas eu acho que é isso daí. Eu consegui passar um feedback de tudo. A última coisa que eu acho que eu não falei nesse vídeo é a questão do porta-mala. Ele é pequeno, mas não é extremamente pequeno. Então dá sim pra uma família ter. Você vai fazer algumas adaptações na mala e tal. Mas dá pra ter sim pra viagens mais tranquilas e tal. Só a família colaborar ali com as malas que cabem as coisas de todo mundo, beleza? Então, fora isso, acho que não tem mais nada pra eu agregar nesse vídeo. Se eu esqueço de alguma coisa... Ah, os bancos são confortáveis. Às vezes as pessoas perguntam, eu esqueço também. Bancos também bem confortáveis, tá? Pode ficar tranquilo. Você não vai cansar aí de viajar com esse carro, beleza? Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Espero aí que tenham gostado aí dessa experiência um pouquinho diferente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.